Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu cheguei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A história de Red Dead Redemption 2, explicada. Bom, é de um canal que eu não conheço, mas foi sugerido por um dos membros aqui do canal e também a DM aqui do grupo do Zap Zap. É lá do canal do TGC. Bom, eu não conheço, vou conhecer agora e ele estará contando a história deste jogo que eu não cheguei a zerar, mas eu joguei um pouquinho e mano... Jogo maravilhoso. É, eu só meio que fiquei com um pouquinho de preguiça, mas enfim. Por isso eu estou com esse chapéu aqui de cowboy e vou assistir com vocês agora esse vídeo aqui que tem quase duas horas de vídeo, né? São mais ou menos 1h40 que tem aqui. 44 na verdade. Então bora assistir naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, Tess, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Depois de mais de 100 pedidos, hoje eu trago para vocês a história completa de um dos jogos mais premiados do mundo. E que é considerado por muitos o jogo mais perfeito já feito até hoje. Enfim, com vocês a incrível história de Red Dead Redemption 2. Antes de começar o vídeo, só queria deixar bem claro para vocês que por mais que o Red Dead seja sim um jogo perfeito, Os dois primeiros capítulos da história são muito, mas muito chato. Só que eles têm várias explicações muito importantes para entender a história. Então, eu peço para que vocês vejam o vídeo até o final, porque eu prometo que vocês vão se emocionar com essa história. E outra coisa para deixar claro é que as cutscenes desse jogo possuem barras pretas na parte de baixo. E no começo vocês vão achar isso bem chato. Na hora do diálogo, se não me engano. Mas depois do tempo, eu juro que vocês vão acabar se acostumando com isso. Enfim, já enrolei demais, então bora para o vídeo. Bora! Para entender essa história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Mais especificadamente, para antes de 1899. Naquela época, existia uma gangue muito bem sucedida em seus assaltos. E essa gangue se apelidava de Gangue Vanderlinch. Nela, a gente tinha o nosso protagonista chamado Arthur Morgan e o seu líder chamado Dutch Vanderlinch. E sim, o nome da gangue é por causa dele. E esse Dutch era muito admirado pelos seus gangsters e pelos pobres. Pois em todos os seus assaltos, ele e a sua gangue nunca mataram nenhum inocente. E, aliás, o princípio do Dutch sempre o conhece. Não ferir ninguém e sempre tirar dinheiro dos ricos para repassar aos pobres. E guardem bem essa informação, que ela vai ser bem importante nessa história. Mas, enfim... Um dia, em um bar, o Dutch conheceu um cara chamado Micah Bell. E por mais que o Arthur nunca tenha gostado desse cara, o Dutch resolveu torná-lo um integrante da gangue. E algum tempo depois dele entrar para o grupo, o Micah convenceu o Dutch a fazer um roubo de um barco. Que estaria transportando dinheiro para o banco de uma cidade chamada Blackwater. E dentro desse navio, teria cerca de 150 mil dólares. O que era tanto dinheiro para a época, que esse seria simplesmente o maior golpe da história até aquele ano. E não gostando da ideia, o outro líder da gangue chamado Hosea e o protagonista Arthur se juntaram e proporam trocar esse golpe arriscado por um golpe imobiliar em Blackwater. No qual eles sairiam com muito dinheiro e ninguém ficaria sabendo de nada. E como os dois golpes eram muito promissores, ficou combinado que em um dia, o Micah com o Dutch roubariam o barco. E no dia seguinte, o Arthur e o Hosea aplicariam o golpe imobiliário. Para, enfim, após isso, a gangue inteira se reencontrar em um novo esconderijo com muito, mas muito dinheiro. E, dito e feito... No grande dia, toda a gangue Vanderlinde, menos o Arthur com o Hosea, que aplicariam o golpe no dia seguinte, foram até a cidade de Blackwater realizar o assalto ao barco. E tudo ia ocorrendo muito bem. Porém, no meio desse assalto, aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes na gangue deles. O Dutch matou a sangue frio uma mulher inocente que estava no local, como forma de intimidar as pessoas, deixando todos os integrantes da gangue chocados com aquilo. Menos o Micah, que tinha incentivado o Dutch a fazer isso. Mas, enfim, após isso, eles conseguem roubar o dinheiro do navio. Só que, de repente, apareceram um exército de membros da Agência Nacional de Detetives Pinkertons, que era uma espécie de FBI da época. Com isso, rola um puta de um tiroteio entre eles, matando vários detetives, policiais e até mesmo alguns membros da gangue. E no meio de todas essas baixas, a gangue Vanderlinde consegue fugir da cidade com dinheiro, deixando mais de 100 mortos durante o assalto em Blackwater. E concluindo até então o maior golpe da história dos Estados Unidos. E como esse assalto repercutiu muito rápido, O Arthur e o você, que não participaram do roubo, viram no jornal que vários membros da sua gangue haviam sido mortos. Então, eles resolvem desistir do golpe imobiliário e ir para o esconderijo que eles haviam combinado. E assim se inicia a incrível história de Red Dead Redemption 2. Beleza. Capítulo 1, clássico do Velho Ash. Após toda essa tragédia que aconteceu no golpe, a nossa gangue resolveu fugir para as montanhas. E no meio do caminho até o esconderijo, eles acabam se perdendo por causa de uma forte tempestade de neve. O que infelizmente ajudou eles a fugirem dos Pinkertons. E por causa da tempestade, o Dutchman do John, o Arthur e o Micah irem na frente para eles procurarem algum lugar para a gangue se abrigar. Até que após algum tempo, o Arthur retorna dizendo ter achado uma cidade de mineração abandonada. Com isso, o grupo vai até o local e monta o seu acampamento por lá, para que eles possam esperar a tempestade passar. E aliás, no meio de todo esse frio, eles estavam transportando um dos membros da gangue chamado Dave. Que havia sido ferido gravemente durante o assalto em Blackwater. Só que infelizmente, esse cara não resiste e acaba morrendo na cabana. E bem como ouvido com a situação, o Dutch decide fazer um discurso para animar o restante da gangue. Prometendo que ele faria de tudo para melhorar a situação deles. Após o discurso, o Dutch com o Arthur saem no meio da tempestade para procurar o John e o Micah. Para avisar a eles aonde o grupo estaria se escondendo. E como o Arthur não estava no assalto, ele pergunta para o Dutch o que tinha acontecido em Blackwater. E de primeiro, o Dutch foge um pouco do assunto. Mas depois, ele diz que ele acha que aquilo era uma armadilha dos Pinkertons. Já que era muito estranho aquele exército gigante de Pinkertons aparecendo do nada no... Gente, só parando aqui rapidinho. Se vocês me verem bocejando algumas vezes, como eu sempre falo, não é porque o vídeo está chato. Muito pelo contrário, tá? Mas é porque eu realmente estou com um pouquinho de sono e eu estou gravando de noite aqui, entendeu? Porque meu filho ainda não começou a estudar, então não dá para gravar a tarde. Porque eu fico com ele aqui. Para mim aqui agora são 10h23 da noite. Esse vídeo tem 1h40, deve acabar quase meia-noite, tá ligado? E hoje foi, enfim, cansativo. Então se vocês me veem fazer isso, eu peço desculpa, mas não é por mal. No meio do golpe. E o Dutch também diz que eles roubaram uma quantidade absurda de dinheiro do navio. Cerca de 150 mil dólares. O que até então era o maior roubo da história naquela época. Porém, ele diz que ele escondeu o dinheiro em um lugar secreto que só ele sabia. Antes deles fugirem do assalto. Porque assim, os Pinkertons não conseguiriam botar a mão no dinheiro. Após a conversa, os dois se encontram com o Micah. Que diz ter achado uma cabana. E que por sinal, estava rolando uma festa dentro dela. Então, o nosso trio parte para o local para pedirem mantimentos. Só que enquanto o Dutch conversava com o pessoal da fazenda. O Micah descobre uma carroça com vários cadáveres dentro dela. E com medo do que poderia acontecer. Eles decidem iniciar um tiroteio para se proteger desses caras da cabana. E aliás, esse pessoal da cabana fez parte de uma gangue chamada Odriscos. Que era liderada por Com Odriscos. E esse Com era o maior rival do Dutch. Já que como o Dutch não gostava do Com. Um certo dia, o Dutch matou o irmão do Com. E como vingança, o Com Odriscos resolveu matar a namorada do Dutch. Criando praticamente uma guerra entre as duas gangues. Mas enfim. Depois do tiroteio, o nosso trio consegue eliminar todos os Odriscos que estavam na casa. Para depois saquear os mantimentos do local. Enquanto o Arthur procurava por algo no celeiro dessa fazenda. Um cabana escondido ataca ele. Mas o Arthur bate nele e depois o interroga. Perguntando aonde estava o Com Odriscos. E o membro diz que o Com estava vivendo em um velho acampamento de uma mineradora abandonada. Que ficava próximo dali. E depois ele diz que a sua gangue planejava roubar um trem. Usando algumas dinamites que estavam sendo guardadas nessa mina. Após isso, o Arthur deixa o cara fugir e volta para a cabana. E lá o Mike encontra o... Lembrando que, assim, pelo pouco que eu me lembro do jogo. Né, você meio que cria ali a sua reputação. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu lembro que quando eu joguei, que não foi muito como eu falei para vocês. Eu joguei até chegar em uma cidade aí. Eu cheguei a fazer umas missões. Cheguei a acampar numa floresta com uma galera aí. Eu acho que o Dante estava junto, eu não lembro. E, tipo, se você atropelar alguém na hora que você estiver cavalgando, você já... É tipo o GTA, tá ligado? Você já fica meio que marcado, por assim dizer, se você passa por aquele lugar. Isso é interessante. E essa parte aí, eu lembro... Eu não sei se... Eu acho que eu matei ele. Eu não sei se eu matei esse cara ou se eu deixei ele viver. Eu acho que eu deixei ele viver também. Mas sei que tem como matar ele. Que tanto que aparece a opção de você matar ele, se eu não me engano. Meio que você vai criando ali o final do personagem. Isso é muito legal. Eu acho que eu particularmente sou maneiro. Quando você consegue criar um final ou para o bem. Tipo, o personagem vai ser um filho da pleura. Ou ele vai fazer o que o jogo diz. Vai ter aquela redenção, por assim dizer. Eu achei isso legal. Uma mulher que estava sendo mantida no porão da casa. E como ela estava assustada, ela tenta atacar os três. Só que o Mike acaba se empolgando e derrubando um lampião aceso no chão. Que acaba incendiando toda a casa. E após o Dutch acalmar ela, todos eles saem para o lado de fora. E como o Dutch é uma boa pessoa, ele convida essa mulher para fazer parte da gangue. Até que ela decida o que ela quer fazer da sua vida. E o nome dessa mulher era Sage Adler. E no meio do caminho, ela revela que ela estava escondida no porão. Porque os Odriscos invadiram a sua casa e mataram o seu marido alguns dias atrás. E depois dela contar isso, eles finalmente chegam ao acampamento. No dia seguinte, a Abigail, esposa do John Marston. Pede para que o Arthur saia e procure pelo seu marido. Pois ele ainda não tinha retornado após a tempestade. Então, o Arthur e o outro membro da gangue chamado Javier. Saem pela neve em busca do John. Até que depois de um tempo, eles encontram o cavalo dele. Todos bagaçados pelo chão. Então, o Javier tem a brilhante ideia de atirar para o céu. E o John escuta os tiros e começa a chamar por eles. E quando eles chegam no local que o John estava. Eles encontram ele todo machucado e com diversos arranhões em seu rosto. Por causa dele ter sido atacado por uma matilha de lobos. Inclusive, essas cicatrizes vão acompanhar o John pelo resto da sua vida. Mas enfim, depois de resgatá-lo. Os dois voltam para o acampamento. Deixando a Abigail muito feliz em ver o John vivo novamente. E como eles ainda iriam ficar mais alguns dias no acampamento. O Arthur sai com um índio do grupo. Chamado Charles. E os dois caçam alguns veados. Para que a gangue tenham que comer nos próximos dias. Voltando ao acampamento. O Mark se desentende. Caraca, mano. Eu acho que esse é o animal mais zoado da natureza. Não pode falar o nome dele. Que a gente vai ficar com aquele sorrisinho de canto. Tá ligado? Quase sai na porrada. E pessoal, eu sei que é muito filme para vocês guardarem. Mas relaxa que daqui a pouco vocês vão decorar todos eles. Eu acho que não, sou muito ruim. Vamos tentar. O Dante chega bem no momento da briga. E diz que estava na hora deles atacarem os Odriscos. Antes que eles os atacassem. Com isso, toda a gangue parte rumo ao acampamento que eles estavam. Chegando lá, eles usam um binóculo. E vê o líder Komen ir embora. Mas ainda assim, eles decidem atacar. Invadindo um local. Iniciando um tiroteio insano. Eliminando todos os Odriscos. E os reforços que chegaram lá. E depois de eliminar geral. Eles vasculham o acampamento. E encontram várias dinamites. E também o planejamento do assalto ao trem. E depois de pegar tudo o que eles acharam por lá. Eles voltam até o seu acampamento. Só que no meio do caminho. O Arthur encontra um membro dos Odriscos. Que estava vagando por lá. Então o Arthur o persegue. O sequestra. E depois o leva para o acampamento. Lá o Dutch pede para que eles o prendam. E deixem ele com fome. Para assim ser mais fácil interrogá-lo. Alguns dias depois. O Arthur vai visitar o John. Que ainda estava com o rosto todo despedaçado. E logo depois. A Abigail chega com o filho do John. Que se chamava Jack. E o Jack foi até lá. Porque ele estava com saudades do seu pai. Mas o John meio que ignora o menino por completo. O que deixa a Abigail putaça com ele. Mas de repente o Dutch chega do nada. E chama o Arthur para o golpe do trem. Enquanto eles se preparam para partir. O Rosseia tenta convencer o Dutch. A desistir do golpe. Já que a carga do trem. Pertencia a um homem. Chamado Levíticos Kernwell. Um dos caras mais ricos do país. Já que ele era dono dos principais negócios. Do açúcar. Do petróleo. E até mesmo das ferrovias. Ou seja, ele comandava as principais fontes de renda do país e do mundo. E aliás, ele também era um dos financiadores da agência Pinkertons. Que estava na cola da gangue há muito tempo. Ou seja, esse Kernwell era um homem muito poderoso. Mas mesmo assim, o Dutch não desiste. E toda a gangue parte para o local combinado. Chegando lá, eles armam as bombas. Essa parte é maneira também. As bombas esperam o trem chegar. Só que quando o trem chega. Por algum motivo, as bombas falham. E não explodem. O que atrapalha o plano da gangue. E para não perder a oportunidade. Toda a gangue corre em direção ao trem. Para pular em cima dele. Lá em cima, o Arthur vai caminhando de vagão por vagão. E vai eliminando um por um dos policiais que estavam lá. Até que finalmente, ele chega até o maquinista. E bota ele para dormir mais cedo. E depois, para o trem por conta própria. E após isso, ainda chegam vários reforços para tentar parar a gangue. Mas eles mostram toda a sua força. E eliminam todos os reforços. E agora, sem ninguém atrapalhar. A gangue coloca alguns explosivos em um vagão blindado. E explode ele. E depois, obriga todos os guardas a saírem de lá de dentro. Com isso, eles entram no vagão e vasculham ele. Até encontrarem alguns títulos de ferrovia que pertenciam ao Colonel. E que valem muito dinheiro. Após pegar os títulos, a gangue foge do local. E sobra para o Arthur limpar as evidências. Então, ele deixa os guardas do vagão vivo. E fazem eles entrar de volta no trem. E depois, ele se desfaz do trem. Fazendo ele andar sozinho nos trilhos. Assim, finalizando o primeiro golpe da nossa história. No dia seguinte, o Arthur volta ao acampamento. E lá, toda a sua gangue faz as malas. E eles se aproveitam para mudarem de local. Já que o inverno havia acabado. Com isso, eles vão com algumas carroças para um acampamento em outro lugar. Chegando no novo local, o Roséia tem uma discussão com o Dutch. Dizendo que se eles tivessem largado o plano do Micah e seguido o plano do Arthur. Ah, essa parte aí eu também cheguei. Tudo teria dado certo em Blackwater. Mas o Dutch desvia do assunto e faz um discurso. Pedindo para que todos ali saíssem para ganhar dinheiro. E ele também diz que independente da quantia. Sempre uma parte do dinheiro dos trabalhos da gangue iria para uma caixinha de doação do acampamento. E esse dinheiro iria servir para eles comprarem melhorias para o acampamento. E o Dutch ainda diz que o objetivo deles era juntar um dinheiro e depois voltar para Blackwater. E recuperar o dinheiro do assalto que estava escondido em algum lugar por lá. E depois disso, eles partiriam para o oeste e comprariam um terreno por lá. Para enfim, todos eles se aposentarem dessa vida do crime. Após isso, o Roséia diz que tinha uma cidade rural ali por perto. Chamada Valentine. Que não tinha nada além de lama e algumas pessoas idiotas. Ou seja, era a cidade perfeita para ganhar dinheiro. E para ajudar a gangue, o Dutch também inventa uma história de fachada. De que eles eram apenas trabalhadores itinerantes do norte. Que foram demitidos dos antigos trabalhos deles. E agora, eles estavam em busca de novos trabalhos no sul. E assim, termina o primeiro capítulo da nossa história. Essa parte eu cheguei a fazer. Primeiro capítulo, não sei se o segundo também. Cara, eu parei muito rápido. Aí vocês me perguntam. Mas por que, Alexandre? Por que você não continuou? Cara, eu tenho um problema quando o jogo é legendado. Tá ligado? E eu gosto... Claro, óbvio. Sei ler. Mas, tipo... Eu quero, ao mesmo tempo, prestar atenção na imagem. Do que está acontecendo ao redor e tal. Às vezes o cara está, tipo, conversando com o outro. Mas tem uma parada acontecendo no fundo. Mas eu tenho que ficar prestando atenção no que está escrito. Tá ligado? Aí eu fico, tipo... Eu leio aqui ou vejo o que está acontecendo. Tá ligado? Então, eu confesso que eu, particularmente, não curto filme legendado. Série, anime, legendado. Muito por causa disso também. Tá ligado? Às vezes me passa despercebido. Às vezes a legenda passa meio rápido. Eu tenho que ficar voltando toda hora. Só que, no caso desse jogo, não tem como voltar. É, tipo, diretão. Tá ligado? Então, tipo, eu, particularmente, meio que enjoei. Mas por causa do que tem que ficar lendo. A legenda. Eu acho chato. Eu, Alexandre. Eu, particularmente, acho chato ficar lendo uma legenda de jogo. Tá ligado? Red Dead Redemption é muito bom. Isso eu tenho que admitir. Cara, um gráfico maravilhoso. É muito realista. Tá ligado? Só que, porra, essa parte, pra mim, que pega. Tá bom? Se não fosse isso, se tivesse dublado, muito provavelmente, eu jogava até o final. Provavelmente. Porque já teve jogos também dublados. Que eu parei de jogar. Tá ligado? Porque realmente estava chato. Vamos lá, roubos e outros negócios. No dia seguinte, o Arthur, um gangster apelida de Uncle, ou traduzindo Tio, como vocês quiserem. E três mulheres, chamada Merbeth, Tilly e Karen, vão até Valentine. Pra descobrir uma forma de ganhar dinheiro. Chegando lá, cada um pega o seu rumo. Enquanto o Arthur dorme em um banquinho. Até que, de repente, a Merbeth o acorda e diz que ela descobriu um trem cheio de turistas ricos. Que passava pelo deserto em direção à cidade de Saint-Denis. E de lá, eles iriam direto para o Brasil, através de um navio. Ou seja, esse trem seria uma ótima oportunidade pra gangue. Porém, mesmo que a Merbeth tenha se dado bem, a Tilly com a Karen arruma alguns problemas com alguns bêbados. Forçando o Arthur a intervir e salvar a vida das duas. E depois de salvar a Tilly com a Karen, a Karen diz que o bêbado que queria bater nela não parava de se gabar. Dizendo que ele tinha muito dinheiro no banco. Então, ela propõe pra gangue pra eles fazerem um assalto ao banco da cidade. O que era muito arriscado. Tanto que eles deixam isso meio de lado, por enquanto. Mas, enfim, depois disso, eles voltam ao acampamento. Só que, já no dia seguinte, o Arthur volta pra Valentine. E vai até o bar da cidade. Chegando no local, o Arthur encontra os seus amigos, junto com algumas garotas. Só que o Arthur é mó cuzão com as mulheres. E elas decidem ir embora. E pouco tempo depois, o Bill entra no bar. E esbarra de leve um bêbado. Iniciando uma puta de uma briga no bar. E sim, só isso já foi capaz de iniciar uma briga. Mas, enfim, o Arthur e seus amigos se dão bem nessa luta. Até que, de repente, aparece um cara gigantesco e arremessa o Arthur pela janela. Continuando a briga do lado de fora do bar. Mas, mesmo com tanto músculo, o Arthur consegue arrebentar o gigante. Fazendo com que os pedestres implorem pra ele parar de bater nele. Com isso, o Arthur desiste e a briga acaba. Tempo depois, quando já estava tudo calmo. O Dutch vai até o Arthur. E mostra que um ex-membro da gangue havia retornado ao grupo. E esse cara era Josiah Trelawney. Um cara que trabalhava como mágico. E por causa disso, ele era o único que tinha permissão pra sair e voltar da gangue quando ele quisesse. E sempre quando ele voltava, era pra dar alguma dica de roubo ou golpe muito lucrativo. E, aliás, o Trelawney fala que ele descobriu que um cara da gangue Vanderlinde, chamado Sean, conseguiu sobreviver ao golpe em Blackwater. Mas, como ele se perdeu da gangue, ele foi capturado e estava sendo mantido em um cativeiro. Próximo a Blackwater. Por alguns caçadores de recompensa. Ou seja, se eles quisessem salvar o seu amigo, eles teriam que arriscar suas vidas e voltarem até o lugar do golpe fracassado. Com isso, o Javier e o Charles vão com Trelawney até Blackwater. Para planejar uma forma de resgatar o Sean. Enquanto o resto da gangue fica à espera deles. Já que era muito perigoso, todos eles se agirem até lá. No dia seguinte, o Arthur volta ao acampamento. Enquanto ele estava lá, o Duck pede pra que ele o ajude a interrogar aquele membro dos Odriscos. Que o Arthur sequestrou lá no comecinho da história. E como esse cara estava há muitos dias sem comer e não revelava onde estava o líder deles. O Duck pede pro Bill pegar um alicate que estava no fogo e usar pra castrar ele. E com medo de ser castrado, finalmente esse cara que se chamava Kieran. Aceita levá-los até o local onde o Comeu Driscoll estava. Chegando lá, a gangue invade o acampamento e mata todos os capangas que estavam por lá. Até que o Arthur finalmente chega na cabana, onde eles achavam que o Comeu estava. Só que ele é surpreendido por um capanga que quase mata ele. Mas o Kieran aparece do nada e atira contra o capanga dos Odriscos, salvando a vida do Arthur. E mesmo com tanto esforço, isso tudo não adiantou nada, já que o Comeu não estava na cabana. E como ele não estava na cabana, o Arthur acusa o Kieran de ter mentido pra eles. Mas o Kieran diz que se ele tivesse enganado eles, ele não teria salvado a vida do Arthur. E só então, o Arthur percebe que o Kieran realmente falava a verdade. Só que agora, como o Kieran era um traidor dos Odriscos, ele não poderia voltar pra sua antiga gangue. Porque com certeza, ele seria morto por traição. Então, pra recompensar ele por ter salvado a vida do Arthur, os três decidem recrutar o Kieran pra gangue Vanderlinde. Após fazer o reconhecimento do cativeiro, a gangue fica pronta pra salvar o Shaw. E então, o Arthur parte pra Blackwater pra se encontrar com a sua gangue. Chegando lá, ele se encontra com o Javier, o Charles e o Trulauli. E todos eles observam o cativeiro à distância com o binóculo. E esse cativeiro ficava quase dentro da cidade de Blackwater. Que ainda estava cheia de agente dos Pinkertons. E como era muito perigoso eles invadirem aquele local pra salvar o Shaw. O Trulauli diz que os caçadores de recompensa iriam transportar o Shaw pra outro cativeiro. E depois iriam levar ele pra prisão. Ou seja, seria uma ótima oportunidade salvar ele nesse outro cativeiro. Com isso, eles seguem um barco de transporte até o novo cativeiro. E quando eles chegam lá, eles iniciam um tiroteio com muitos caçadores. Até que finalmente eles conseguem entrar no acampamento e resgatar o Shaw. Que estava de cabeça pra baixo em uma árvore. E depois de salvá-lo, todos eles se juntam e voltam até o acampamento. Chegando lá no acampamento, o John diz que o tio contou pra ele sobre o trem cheio de pessoas ricas. Que a Marybeth descobriu alguns dias atrás. E o John diz que seria muito fácil roubar aquele trem. Mas que pra isso, eles precisariam ir à noite. E teriam que usar algo explosivo pra parar o trem. Então, o John tem a brilhante ideia de roubar uma carroça de combustível explosivo pra usar no golpe. Com isso, o Arthur vai até uma refinaria de petróleo e rouba uma carroça facilmente. E agora, eles só precisam esperar o dia do golpe. Voltando ao acampamento. Lá, o Leopold Strauss, que fazia a contabilidade da gangue, conta que ele havia feito a geotagem com o dinheiro da gangue. Para algumas pessoas, pelas redondezas do acampamento. Porém, como essas pessoas não pagaram ele, o Leopold pede pra que o Arthur vá até elas e cobre essas dívidas de qualquer forma. Seja roubando os pertences dessas pessoas até abater a dívida. Ou descendo o cacete nelas pra que elas paguem o que deve. Ou até mesmo ajudando elas em algumas tarefas. Pra depois, elas pagarem pela ajuda. E depois de ir atrás de várias pessoas e cobrar as dívidas dessas formas que eu falei. Chega a vez do Arthur ir até a casa de um cara chamado Thomas Downes. Aquele mesmo cara que apartou a briga lá na cidade. Mas enfim, lá o Arthur espanca esse cara e depois cobra a dívida dele. E como forma de insulto, o Thomas cospe um pouco de sangue na cara do Arthur. Pra depois ele dizer que ele não tinha dinheiro pra pagar a dívida. E que não podia nem mesmo vender a sua casa pra pagar a gangue. Já que ele tava devendo tanto dinheiro pra eles que nem mesmo vendendo a sua casa, ele conseguiria pagar a dívida. Após isso, a família do Thomas chega bem na hora. E pede pro Arthur ter piedade. Já que o Thomas tava muito doente. Então, o Arthur deixa ele em paz. E diz que ele vai voltar logo em breve pra cobrar a dívida de novo. Enfim, depois de tanto tempo, finalmente chega o dia do golpe. Com isso, o Arthur, o Charles, o John e o Sean param a carroça de petróleo em cima da linha do trem. E se escondem nas árvores. E pra garantir que o trem veja a carroça, o Arthur decide ficar em cima dela. E esperar o trem aparecer. E quando ele aparece, simplesmente acontece isso. Cara, eu acho que essa parte eu não joguei. Eu não me lembro disso. Ih, rapaz. Pô, ela parou em cima? Depois do trem parar, eles nocauteam os maquinistas e entram nos vagões. Lá dentro, eles vão roubando um por um cada passageiro do trem. Obrigando eles a entregarem todos seus pertences valiosos. Mesmo que o Arthur tenha que bater em alguns deles pra que isso aconteça. E depois de ir avançando e fazendo roubos pelo trem, eles chegam até o bagageiro. Onde eles são surpreendidos por alguns guardas escondidos. Mas eles conseguem acabar com todos eles. E dentro do bagageiro, o Arthur encontra mais algumas coisas muito valiosas. Só que de repente, chegam alguns policiais que ouviram os tiros. E que queriam verificar o porquê que o trem estava parado. E depois de confirmar o assalto, eles chamam diversos reforços. E iniciam um grande tiroteio com a gangue. Até que o nosso grupo decide sair do trem e fugir pra bem longe do local. Assim, concluindo o golpe de uma forma perfeita. Com cada um recebendo uma boa parte. E o resto, indo pro cofre da gangue. Inclusive, nessa hora, o John pergunta se aquele golpe era alguma armadilha da polícia. Já que os policiais chegaram muito rápido e em grande quantidade. Mas o Arthur diz que ele não tinha certeza se era ou não era uma armadilha. Mas que de qualquer forma, era melhor eles tomarem muito cuidado a partir de agora. Voltando ao acampamento, no dia seguinte, o Arthur recebe uma carta de uma mulher chamada Mary Gilles. E essa mulher era muito importante pra ele. Já que os dois haviam se conhecido durante a adolescência. E já nessa época, eles acabaram se apaixonando. E depois, se tornando noivos. Porém, como o Arthur sempre fez parte da vida do crime. O pai da Mary era totalmente contra o casamento dos dois. Tanto que ele forçou os dois a se separarem. E mais tarde, a Mary conheceu um homem e se casou com ele. Porém, esse homem acabou morrendo de pneumonia e deixando ela viúva. E com o nome de casada de Mary Linton. Mas enfim, voltando a carta. Nela, a Mary diz que ela morava perto do acampamento do Arthur. E que ela queria vê-lo. Com isso, o Arthur vai até a casa dela. Lá, eles se encontram e o clima fica meio estranho. Porque a gente percebe que eles ainda se amam. Mas, infelizmente, eles não podem ficar juntos. E na conversa deles, ela conta que o irmão dela entrou pra uma seita religiosa. Conhecida como Kelonius. E essa religião acreditava que eles deveriam largar toda a sua vida. E se dedicarem apenas ao culto. E curiosidade, esses caras consideravam a tartaruga um animal sagrado. Mas, enfim. A Mary pede pra que o Arthur resgate o seu irmão e tire essas ideias da cabeça dele. Porque o pai dele já estava se afundando na bebida por angústia disso. Chegando até mesmo a vender só as terras pra sustentar o seu vício. E pra ajudar a Mary, o Arthur vai até o acampamento dos Kelonius pra salvar o Jamie. Só que ele acaba fugindo do Arthur. Obrigando o Arthur a ir atrás do Jamie. E após o fim da perseguição, o Jamie tenta fazer uma besteira. Já que ele não aguentava mais o seu pai dizendo que não tinha orgulho dele. Só que o Arthur é mais rápido e atira num revólver na mão dele. Salvando a vida do Jamie. Após isso, o Arthur o leva pra estação de trem. E lá eles se despedem. E depois o Jamie vai embora junto com a Mary. Voltando ao acampamento, lá o Arthur encontra o Lenny desesperado. Dizendo que enquanto ele e o Micah faziam reconhecimento da cidade de Strongberry. O Micah acabou tretando e matando um cara. Com isso, o Dutch pede pra que o Arthur vai até lá e dê um jeito de libertar o Micah. Então, o Arthur pega o seu cavalo e vai até a cidade de Strongberry. Chegando lá, o Arthur vai até a delegacia dizendo que são caçadores de recompensas. E pedindo pra ver se realmente era o Micah que estava preso lá. Só que o xerife diz que ele odeia caçadores de recompensas. E fala que o Arthur só vai ver o Micah quando ele foi enforcado no dia seguinte. Com isso, o Arthur desiste e sai da delegacia. Só que lá fora, o Arthur escuta o Micah o chamando pela janela. Implorando pro Arthur tirar ele de lá. E como do lado da cela tinha um guincho de extração, o Arthur pega o gancho dele e coloca na janela da cela. Pra depois ativar o guincho. Destruindo metade da parede da prisão e libertando o Micah. E como o barulho foi muito alto, os policiais escutam e vão com todas as suas forças pra tentar atender os dois. E como o Micah queria recuperar suas armas, os dois vão andando pela cidade enquanto trocam tiro com os policiais. Até que finalmente eles chegam na casa do cara que estava com as armas. E o Micah invade e rouba suas armas de volta. E só após isso, os dois fogem da cidade. Mas enfim, tempo depois disso, a Abigail pede pro Arthur dar uma voltinha com o Jack. Então os dois se juntam e vão pescar em um riacho próximo ao acampamento. Que curiosidade, o motivo da Abigail pedir pro Arthur passear com o Jack é porque o pai dele, que era o John Marston, suspeitava que o Jack não era o filho verdadeiro dele. Então o John simplesmente não dava nenhuma atenção pro Jack. E até mesmo fazia desfeita do garoto. E aliás, o motivo dessa suspeita do John era porque antes dele se casar com a Abigail, ela já havia ficado com todos os integrantes da gangue. Ou seja, realmente, ele tinha motivos pra duvidar disso. É complicado, né, bicho? Não pensar isso daí, né? Pô, a mulher passou na mão de todo mundo. Aí, ah, eu vou sossegar agora em uma outra, como eu posso dizer, trozoba. Então, é isso, tá ligado? Pô, é complicado, né, cara? Tô brincando aqui, mas, pô, mano. É triste, né? O camarada também, tipo, sabia disso, tá ligado? Sabia que a mulher passou na mão de todo mundo, igual o Sabonete. E ainda foi, tá ligado? E, ah, agora eu vou ficar com essa... Ah, eu não suspeito que esse filho não é meu. Pô, por que que tu não pensou isso antes, caralho? É verdade. Enquanto os dois estavam pescando, aparecem dois membros de cargo elevado na agência dos Pinkertons, que eram o Andrew Milton e o Edgar Ross. E esses dois detetives haviam sido contratados pelo Levíticos Kernel para rastrearem e prenderem toda a gangue van der Linde. E tudo isso era por causa daquele trem que eles roubaram lá no período do inverno. E como a gangue já estava sendo procurada pelo assalto em Blackwater, esse investimento do Kernel foi um prato cheio para esses detetives irem atrás da gangue. E, aliás, esses dois agentes fazem uma proposta muito boa para o Arthur, que estava com uma recompensa de 5 mil pela sua cabeça. E para se livrar dessa recompensa, o Arthur teria que simplesmente entregar o Dutch. E como o Arthur é um cara muito leal, ele recusa a oferta, dizendo que ele não vê o Dutch há muito tempo. E como o Milton não gostou da resposta, ele diz que ele matou vários parceiros de gangue do Arthur lá em Blackwater, para meio que intimidar ele. E depois, o Milton vai embora do local, deixando o Arthur puto da vida. E após isso, o Arthur volta para o acampamento com o Jack, e depois ele conta tudo para o Dutch. E mais uma curiosidade para vocês, é que toda essa lealdade do Arthur com o Dutch, era porque o Arthur viu o Dutch e o Rosséia como os pais dele. Já que os dois haviam recrutado o Arthur quando ele tinha apenas 14 anos, morava na rua e era órfão. Mas enfim, volta para a história, o Dutch diz que por enquanto eles não iriam fazer nada a respeito dos agentes, e que isso que eles fizeram era apenas para passar medo na gangue. Então, eles deixam isso de lado por enquanto. No dia seguinte, o Arthur vai até o acampamento de reconhecimento do Micah, já que até agora ele ainda não tinha voltado para a gangue. Chegando lá, o Micah diz que o Dutch iria ficar muito bravo com ele se ele voltasse para a gangue, depois dele ter feito a merda de ser preso. Então, o Micah diz que enquanto ele estava preso na cadeia, ele ouviu alguns Odriscos falarem sobre uma carroça que eles roubavam toda semana, por ser muito fácil. E essa carroça carregava uma carga de dinheiro de um banco. Ou seja, roubar esse dinheiro seria uma ótima forma de recompensar a gangue pela merda que o Micah fez. Com isso, os dois vão até um local estratégico nas montanhas para esperar a carroça. E quando ela chega, os dois atacam e conseguem roubar a carroça com o dinheiro. Só que enquanto eles levavam a carruagem até o acampamento, os Odriscos, que também planejavam roubar aquela carroça, derrubam uma árvore que cai e tampa a estrada. E por causa disso, a dupla desvia e passa por cima de uma dinamite, que explode e destrói a carroça por completo. Forçando o Micah e o Arthur a baterem de frente com um exército de gangsters. Mas, felizmente, eles conseguem matar todos eles e concluírem o golpe. Poxa, elas são brabem. Em dois. O Leopold. João saiam e vejam se vai ocorrer tudo bem no leilão. Enquanto isso, o Dutch com o Arthur comemoram todo o dinheiro que a gangue ganhou recentemente. Até que, de repente, um cara aparece do lado de fora do bar, pedindo para que o Dutch saísse de dentro do local. Senão, ele iria matar o John com o Leopold, que estavam sendo mantidos de refém. E esse cara era ninguém menos que Levíticos, Curnwell. Que ainda estava putaço com a gangue, por causa deles terem roubado aquele trem com os títulos de propriedade que pertenciam a ele. Lá naquele período de inverno. E sabendo que eles estavam em perigo, o Arthur pede para o Dutch fazer o que ele fazia de melhor, que era enrolar as pessoas. E, enquanto isso, o Arthur pensaria em uma forma de salvar eles. Com isso, os dois saem do bar, e o Levíticos pede para os seus homens matarem todo mundo. E depois, o Levíticos vai embora de lá. Com isso, o Dutch enrola os capangas na conversa, e o Arthur aproveita para sacar a arma e matar todos os sequestradores. Boa! Caraca! E após isso, aparece um exército de capangas que cercam a gangue na cidade, iniciando um tiroteio gigante pela cidade e destruindo tudo o que estava por lá. E como o Leopold é atingido na perna, eles botam ele numa carroça e usam ela para atravessar a cidade sem serem atingidos. Até que, finalmente, eles chegam nos seus cavalos e conseguem fugir do local. E o Arthur decide ficar para trás para evitar que ninguém siga eles até o acampamento. Mas logo depois de um tempo, ele também consegue dar o fora da cidade. E quando eles chegam no acampamento, eles decidem se mudar o mais rápido possível, antes que o Colonel descubra que eles moravam próximo à cidade. Então, o Dutch pede para o Arthur e o Charles irem averiguar um certo local que o Micah dizia ser bom. Com isso, os dois vão até o lugar para ver se dava tudo certo. Chegando no local, eles acham um lugar bem ruim para acampar, já que era um lugar muito aberto e tinha até mesmo um corpo jogado por lá. Só que lá, eles ainda encontram uma família alemã que morava no local. E como eles estavam com muito medo, eles acalmam a família, dizendo serem homens de bem. E só então, após isso, o Arthur pede para eles saírem de lá, já que eles precisavam daquele lugar para acamparem. Só que como a família não falava a mesma língua do Arthur, uma das crianças que falava diz que seu pai foi sequestrado por alguns bandidos. Então, o Charles diz à família que eles vão procurar pelo seu pai. E o Arthur não gosta nada dessa ideia, mas mesmo assim, eles seguem os rastros dos sequestradores e chegam até um acampamento, que ficava em um bosque chamado Clements Point. E assim que eles chegam lá, eles encontram o pai da família. Só que logo em seguida, eles descobrem que tudo aquilo era uma armadilha dos bandidos. E vários deles aparecem para matar a nossa dupla. Só que os dois se saem bem melhor e matam todos os bandidos. E como aquele lugar era bem melhor que o local que o Micah propôs, o Arthur pede para que o Charles vá até a gangue e tragam todos eles para o bosque. Enquanto o Arthur leva o alemão de volta para a sua família. E quando o Arthur chega com o alemão, toda a família dele fica feliz. E como forma de agradecimento pelo resgate, o pai dá uma barra de ouro de presente para o Arthur. Porra? Caraca! Eu vou trabalhar no resgate também. Rapaz! Maneiro, mano! Maneiro! A Guerra de Famílias. No dia seguinte, o Arthur, o José e o Dutch decidem ir até um lago para pescar, só para poderem passar o tempo. Só que no meio do caminho, eles veem um xerife chamado Grey carregando alguns presos nessa carroça. E entre esses presos estava o Trelawney, aquele mágico que podia sair e entrar na gangue quando ele quisesse. E o Dutch vendo isso, ele tenta convencer o xerife a soltar ele. Só que durante esse papo, os outros presos da carroça quebram o cadeado e sobem no vagão de um trem para tentar fugir deles. Exceto o Trelawney, que fica dentro da carroça. Então, o Dutch pede para o Arthur ajudar o Archibald, que era o parceiro do xerife, a capturar esses bandidos com vida. Juntos, os dois sobem no trem e vão atrás dos ladrões, prendendo um por um. E quando o Arthur captura o último deles, que era o líder da gangue, o Archibald pede para que o Arthur escolte até a cidade de Rhodes. E no meio do caminho, o Archibald conta um pouco sobre a briga das duas famílias mais ricas da região. Que era a família do xerife, que se chamava Família Grey, e a sua família rival, que se chamava Família Braithwaite. E a história das duas é bem simples. A Família Grey emigrou para os Estados Unidos buscando ganhar mais dinheiro com o comércio. E com a ajuda da escravidão, eles conseguiram ter um grande sucesso na produção de tabaco e algodão. Já a Família Braithwaite se mudou para os Estados Unidos para se aproveitar da escravidão e plantar algodão. E como os Braithwaite já eram ricos antes de ir para os Estados Unidos, lá eles ficaram ainda mais ricos e poderosos. Chegando ao ponto de fazerem diversos crimes e assassinatos e não serem punidos por isso. Mas enfim, a grande drita entre essas famílias é porque um dia uma herdeira dos Braithwaite, chamada Lucille, deu a localização de um baú com uma quantidade absurda de ouro para outro herdeiro da Família Grey, chamado Douglas. E com a permissão da Lucille, o Douglas roubou o ouro da Família Braithwaite. E depois ele foi e roubou o dinheiro da sua própria família. E com todo esse dinheiro, os dois se uniram e doaram toda essa fortuna para os grupos que eram a favor da abolição da escravidão. Sem que nenhuma das duas famílias soubessem disso. E é exatamente aí que tá o problema. Como as famílias não sabiam o que tinha acontecido com o dinheiro, os Braithwaites achavam que os Greys haviam roubado deles. E os Greys achavam que os Braithwaites haviam roubado deles. Ou seja, isso tudo acabou gerando uma guerra entre as duas famílias. E aliás, com a abolição da escravidão, as duas famílias perderam muito dinheiro e poder de produção e mercado. E por isso, a Família Braithwaite resolveu entrar pro ramo de bebidas alcoólicas. Enquanto a Família Grey continuou apenas com o ramo do tabaco. E uma curiosidade bem macabra dos Braithwaites, que eu acho bem legal da gente falar aqui, é que a líder da família que a gente vai conhecer em breve, teve uma filha chamada Gertrude. Mas essa filha nasceu com uma deficiência mental e com uma deformidade no rosto. E por causa disso, a Família trancou essa filha em um banheiro nos fundos da sua mansão. Com medo de que os outros ficassem sabendo da existência dela. E aliás, o motivo dela ter nascido com deficiência, é porque a Família dos Braithwaites praticava um sexto lugar entre eles, se é que vocês entendem. E por causa disso, ela acabou nascendo com deficiência. Mas enfim, voltando pra história do jogo. Quando o Arthur chega na delegacia, ele percebe que o Dutch conseguiu conquistar uma amizade com o xerife. E o convencê-la a soltar o Trelawney em troca da boa ação do Arthur em capturar os ladrões. E saindo da delegacia, o Trelawney conta pro Dutch toda aquela história da treta entre as famílias de Rhodes. E diz que elas poderiam ter muito dinheiro escondido. Então, o Dutch pede pra que o Arthur investigue os Greys e o Hosea, os Braithwaites. Pra que assim, eles tentassem descobrir algo sobre a fortuna escondida dessas famílias. E já no dia seguinte, o Arthur vai até a mansão dos Greys pra tentar descobrir alguma coisa. E lá ele conhece o Bill Gray, um cara que é apaixonado pela Penelope Braithwaite. Porém, meio que os dois vivem um amor proibido, estilo Romeo e Julieta. Já que as suas famílias se odiavam. Então, o Bill escreve uma carta pra Penelope e paga pro Arthur a entregar pra ela. Com isso, o Arthur cruza a fazenda dos Braithwaites sem ser visto e entrega a carta pra Penelope. E fica tão animada que ela conta um pouco sobre a sua família pro Arthur. E depois, ela entrega uma carta-resposta pra ele levar de volta ao Bill. Voltando à mansão dos Greys, o Bill recebe a carta e descobre que a Penelope fazia parte de um movimento feminista da época. Que buscava a igualdade de direitos das mulheres. Já que naquela época, as mulheres só tinham o direito de serem donas de casa e de cuidar de seus filhos. E com medo de acontecer algo ruim, o Bill paga o Arthur pra que ele seja o guarda-costas e o motorista dessas mulheres nesse movimento. E é lógico que o Arthur faz isso, levando várias mulheres com uma carroça pela cidade. Até elas protestarem na frente de um banco da cidade de Rose. E quando eles estavam lá, um primo do Bill... Pelo menos aí, elas estão vestidas decentemente, né? Não estão com as peitiolas de fora e com o suvaco cabeludo. Bill, que não gostava dele, vê ele olhando o protesto e começa a querer bater nele. Mas o Arthur tira o Bill de lá e evita uma briga entre os dois primos. Depois de acabar o protesto, no dia seguinte, o Arthur e o Dutch vão até a delegacia e encontram o xerife Grey, totalmente bêbado. Tanto que ele leva um tombo na entrada da delegacia. Mas mesmo nesse estado, o xerife pede ajuda a Gang, dizendo que tinha alguns bandidos fabricando Munchak no meio de um pântano próximo dali. Então ele pede pra que eles vão até lá e destruam a fábrica de bebidas ilegais, que inclusive pertencia à família Brave Waite. E só uma curiosidade, pra quem não sabe, Munchak é uma bebida caseira com teor alcoólico altíssimo. Por isso, ela é ilegal e proibida. Mas enfim, o Dutch, o Bill, o Arthur e o ajudante do xerife vão até o pântano e trocam um tiro com vários fabricantes. Até que de repente, aparecem vários homens de uma gang chamada Saqueadores de Lemoy, que trabalhavam junto com os fabricantes. Só que mesmo assim, a nossa gang bate de frente com os saqueadores e conseguem destruir todas as fábricas do lugar. E inclusive, eles também prendem alguns capangas. E como forma de recompensa por ajudar o xerife, a nossa gang ganha todo o estoque de moonshine que havia no local. Com a desculpa de que eles iriam usar tudo aquilo em uma festa no acampamento. E um detalhe interessante é que os policiais iam atrás desses fabricantes de moonshine. Porque aí, eles poderiam prender os fabricantes e depois pegar o estoque pra uso próprio. E aliás, é por esse mesmo motivo que o xerife Grey tava bêbado. Mas enfim, voltando ao acampamento, a Sage Adler, que a gente tinha resgatado daquela cabana, lá na época da neve. Não aguentava mais ter que cozinhar pra gangue. E também, ela já tava putaça com o piercing, que era o cozinheiro da gangue. Tanto que ela ameaça ele de morte várias vezes. E por causa disso tudo, a Sage conversa com o Arthur e tenta convencer ele de que ela poderia fazer parte da gangue. Dizendo que ela era muito boa pra caçar e que ela poderia ajudar eles nos confrontos e nos roubos. E como o Arthur aceita a participação dela, agora ela vai começar a usar armas e se vestir com uma roupa de pistoleira. Tá, mas saindo dessa treta. Inclusão, pô, inclusão, caralho. Ganharam de volta pra família Braithwaite, como uma tentativa de criar uma amizade com eles. E aliás, eu não sei se já ficou claro pra vocês, mas o motivo da gangue se aproximar das duas famílias, era porque a gangue queria criar uma amizade com as duas famílias. Para assim poder descobrir o local onde cada uma das famílias guardavam o restante das suas fortunas. E assim, eles poderiam roubar as duas famílias de uma vez. E depois abandonarem o crime e se mudarem pra bem longe dali. Mas enfim, chegando na mansão dos Braithwaites, eles são recebidos pela Catherine Braithwaite. A líder e também o membro mais velho da família. Junto com alguns dos seus filhos. E lá o José propõe a venda do Moonshine pra ela. E de início, ela fica meio puta por ter que comprar um produto que já pertencia a ela. Tanto que um dos seus filhos fica puto e aponta uma arma pra cara da nossa gangue. Mas no final, ela percebe que quem roubou, entre aspas, essas bebidas delas, foi o xerife Grey. E não a gangue Vanderlinde. Então ela se acalma e aceita comprar a bebida deles. E depois paga a gangue pra que eles a distribuíssem de graça em um bar na cidade de Rhodes. Porque como aquela bebida era ilegal, isso com certeza iria atrapalhar a imagem do xerife Grey. E enquanto o José e o Arthur vão para o bar, o José diz que finalmente ele havia conseguido vender os títulos de ferrovia que eles haviam roubado do Colonel. Lá no começo do jogo. E que inclusive, ele conseguiu cerca de mil dólares por eles. E depois disso, o José pede pro Arthur ter muito cuidado. Já que agora eles estavam metidos na guerra entre as duas famílias. Ou seja, eles deveriam tomar o máximo de cuidado pra não serem reconhecidos pelas famílias. E como eles teriam que distribuir a bebida? A ideia do José é se mascarar pra poder distribuir as bebidas no bar em Rhodes. Chegando no bar, os dois anunciam que as bebidas serão de graça nos próximos 30 minutos. E então, o Arthur começa a encher o copo de todo mundo loucamente. Até que depois de um tempo, os saqueadores de Lemoine aparecem. E dizem que aquela bebida pertencia a eles. Porque, na verdade, eram eles que iriam comprar a bebida dos Braveweights. Ou seja, resumindo, aquele pessoal do Pântano tava fazendo a bebida com a ajuda dos Braveweights. Pra vender aos saqueadores de Lemoine. E depois de um pouco de bate-boca, eles começam um tiroteio no salão do bar. Onde eles acabam tendo que matar vários saqueadores. Pra depois eles conseguirem sair do mar e tentarem fugir. E durante a fogo, os dois ainda são perseguidos por muito tempo. Mas, felizmente, eles conseguem fugir da cidade. Concluindo o serviço pros Braveweights. Voltando ao acampamento, lá o tio conta ao Arthur que ele descobriu sobre uma carroça. Que estaria carregando uma quantidade grande de dinheiro que seria usado em salários. E que ela seria muito bem vigiada. Só que no trajeto da entrega, por alguns segundos, ela ficaria desprotegida. E seria nesse exato momento que eles iriam atacar. E na verdade, os três odeiam essa ideia de roubar a carroça. Mas ainda assim, o tio consegue convencer eles. Então, o Arthur, o Bill, o tio e o Charles vão até o local estratégico do golpe. Chegando lá, eles rendem os motoristas. E descobrem que aquele dinheiro pertencia a uma das fábricas do Levíticos Kernwell. Sim, aquele mesmo bilionário que queria acabar com a gangue. E mesmo ficando com o pé atrás, eles continuam com o assalto. E roubam facilmente o dinheiro da carroça. Até que, de repente, surge um exército de guardas do Kernwell. E começam a perseguir a gangue. Iniciando um tiroteio insano durante a fuga. E pra despistar os capangas, o nosso grupo se esconde no celeiro de uma casa abandonada. E espera anoitecer pra poeira baixar. Só que à noite, enquanto o nosso grupo estava indo embora. Uma equipe de patrulha vasculha a casa. E não acham nada. E depois, eles partem pra vasculhar o celeiro. Só que bem na hora que eles chegam no celeiro. Sem querer, o Bill faz um barulho e revela a posição dele. Obrigando a gangue a entrar em mais um tiroteio com vários capangas do Kernwell. E no meio disso tudo, um lampião cai e bota fogo no celeiro. Forçando a gangue a fugir pro meio da floresta. Aonde ainda sim, eles são perseguidos. Mas por fim, eles conseguem despistar os guardas. E concluírem mais um golpe bem lucrativo. Só que em contramão, o Kernwell iria ficar ainda mais puto com a gangue. Mas enfim, deixando isso tudo de lado. Como a gangue queria fortalecer a sua amizade com os Greys e com os Braveweights. Eles decidem fazer favores para as duas famílias. Com isso, o Arthur vai até a mansão dos Greys pra fazer um favor pra eles. Lá, o Arthur se encontra com o John e o Javier. E lá, um membro da família dos Greys pede pra que eles invadam a fazenda dos Braveweights. E roubem alguns cavalos premiados do celeiro deles. E em troca disso, eles poderiam vender os cavalos em um comerciante. E de acordo com esse membro dos Greys, cada cavalo valia mais de 5 mil dólares. Então, sabendo da oportunidade, os três invadem a mansão com os roubos descobertos. E roubam os cavalos. Mas como eles são descobertos, durante a fuga, ainda rola uma trocação de tiro com os capangas da fazenda. Só que mesmo assim, eles conseguem fugir com os cavalos. E depois, tentam vender eles ao comerciante. Só que o comerciante diz que todos aqueles cavalos juntos valiam apenas 700 dólares. O que já era um dinheiro muito bom. Mas mesmo assim, a gangue ainda fica puta por terem sido iludidas por um membro dos Greys. No dia seguinte, agora é a vez de ajudar os Breyfoots. Chegando dentro da mansão, o Arthur se surpreende com a beleza do local. E depois, ele vai falar com a líder da família. Que estava putaça por alguém ter roubado seus cavalos. E como eles suspeitavam da família Grey, eles pedem pra que a gangue bote fogo na valiosa plantação de tabaco dos Greys. Que era vigiada 24 horas por dia. E pra isso, o Arthur se esconde numa carroça carregada de moonshine. E o Shaw se disfarça de entregador e entra na fazenda. Depois disso, eles vão até o galpão dos Greys. E lá, o Arthur mata o guarda em silêncio. E eles se escondem e esperam anoitecer. Quando anoitece, os dois saem do galpão e jogam moonshine na plantação. Pra servir de combustível. Já que essa bebida tem um teor alcoólico altíssimo. E depois de fazer isso, eles tacam diversos coquetéis molotovs na plantação. Iniciando um incêndio gigantesco na fazenda. Só que no meio de... Caraca, vida louca isso aí. Caraca, maneiro, mano. Nossa. Uau. No dia seguinte, enquanto a briga entre as famílias ficava cada vez mais tensa. O Arthur volta ao acampamento. E a Karen, que propôs aquele assalto ao banco de Valentine. Conta pra gente que ela já havia planejado tudo com o Bill e o Lenny pra roubar o local. E eles chamam o Arthur pra ajudar no assalto. Já que ele era muito bom com cofres. Só que, antes deles saírem do acampamento. O Leopold diz ao Arthur que o Thomas, que devia a gangue, acabou morrendo de uma doença gravíssima. E que agora, sua esposa assumiria o restante da dívida. E que quando o Arthur tivesse um tempo, era pra ele passar na casa deles pra cobrar o restante da dívida. Com isso, os quatro vão até o banco de Valentine. E no meio do caminho, eles revisam um plano pra dar tudo certo. Chegando lá, a Karen faz uma atuação pra distrair os guardas. E após isso, nosso trio entra no local, anunciando o assalto. E fazendo todo mundo de referência. Com isso, o Arthur vai até o Caixa e bate no guarda pra que ele abra a sala do cofre. E depois de abrir, o Arthur entra no local. E o Caixa diz ao Bill que só o gerente sabe a senha de cada cofre. Ou seja, o Arthur teria que descobrir a senha de todos os cofres. Mas como eles não tinham tempo, eles preferem usar as dinamites e explodir o local. Abrindo todos os cofres de uma só vez. Pra depois, eles roubarem o dinheiro. E como o som da explosão foi alto, os policiais guardam o banco pra ver o que aconteceu. E descobrem um assalto. E com isso, eles tentam fazer os ladrões saírem de dentro do banco. E como não tinha outro lugar pra eles fugirem. A Karen faz uma cena. E depois, todo o restante da gangue sai correndo pela porta da frente. Trocando tiro com vários policiais. Até que depois de muito tiroteio e destruição pela cidade. Eles conseguem pegar os cabalos e fugirem do local. Concluindo mais um golpe muito lucrativo pra gangue. E destruindo pela segunda vez a cidade de Valentine. E inclusive, nesse roubo, eles conseguiram tirar cerca de 20 mil dólares do banco. E o Arthur ficou com uma pequena parte de 2.500 dólares. O que na época era muito dinheiro. E um detalhe interessante é que uma parte do roubo foi para o cofre da gangue. Que só o Dutch tinha acesso. Após o golpe, o Arthur vai até a casa do devedor Thomas. Pra cobrar o restante da dívida com a mulher dele. Chegando lá, o Arthur percebe que a viúva do Thomas tinha vendido a casa. E estava se mudando dela. E como a dívida era gigantesca. Ela dá todo o dinheiro que ganhou com a venda da casa pro Arthur. Assim, quitando a sua dívida. E acreditem se quiser. Mas essa família ainda vai mudar a vida do Arthur por completo. Voltando ao acusamento. O cozinheiro Pearson diz ao Arthur e ao Dutch que os O'Driscolls proporam a realização de uma reunião ao ar livre. Pra que eles pudessem resolver tudo e assinar um tratado de paz entre as gangues. E mesmo que o Hosea e o restante da gangue tenham certeza que isso é uma emboscada. O Mike incentiva o Dutch a ir ao encontro e assinar o tratado de paz. E o Dutch conta à gangue que ele matou o irmão do Com alguns anos atrás. E como vingança o Com matou a namorada que o Dutch tinha naquela época. E por isso ele acha que não fazia o menor sentido o Com ter perdoado o Dutch. E agora ele queria assinar um tratado de paz com a gangue Vanderlinde. Mas o Mike insiste pro Dutch ir. Dizendo que isso já fazia muito tempo. E que com certeza ele já havia perdoado o Dutch. E como o Dutch é muito corajoso e pensava no bem da gangue. Ele chama o Mike pra acompanhá-lo. E o Arthur pra seu guarda à distância. Já que o Arthur era o melhor atirador da gangue. Chegando no local o Arthur vai até um ponto estratégico na montanha. E os outros dois se encontram com o Com o Driscoll para negociação. Enquanto o Arthur observava tudo com uma sniper. Um capanga chega por trás dele e o surpreende com um knockout. Após um tempo o Arthur acorda e tenta fugir dos capangas. Mas na corrida ele acaba levando um tiro e sendo capturado de novo. E por causa do tiro ele acaba desmaiando novamente. E depois de algumas horas o líder dos Driscoll que era o Com acorda ao Arthur. Que estava pendurado de cabeça pra baixo em um porão de uma casa abandonada. E o Com revela que o plano dele era capturar o Arthur durante a negociação. Pra que o Dutch ficasse puto e fosse resgatar ele. Só que no resgate o Com chamaria os Pinkertons e entregaria o Dutch pra eles. E o Com ficaria com a recompensa milionária pela cabeça do Dutch. Após falar isso o Com tortura o Arthur até ele desmaiar de novo. Tempo depois o Arthur acorda e percebe tudo que estava acontecendo ali. Com isso ele se balança até pegar uma lima que estava em cima de uma mesa. E então ele corta suas correntes com ela. E em seguida usa a lima pra arrancar a bala do seu ombro. Pra depois cauterizar a ferida usando a pólvora do cartucho. E o fogo de uma das velas. Mas durante isso o Arthur dá um grito de dor. Fazendo com que um dos guardas desça pra verificar o local. Só que o Arthur é mais rápido e derruba o guarda em silêncio. Após isso ele sai do local e passa por alguns guardas sem fazer barulho. E depois ele vai embora do local com seu próprio cavalo. Que os Driscoll se tinham levado pra lá. E como o Arthur estava muito mal ele desmaia no meio do caminho. E por sorte o seu cavalo o leva de volta até o acampamento. Que bom. Ainda no acampamento a Gaggy encontra ele muito ferido. E depois eles começam a cuidar dele. Mas mesmo assim o Arthur passa por um longo período em coma. Nossa. Meu garoto, meu garoto, meu garoto, o que? Ele me deu, mas eu me desculpe. Sim, sim, você fez. Mês Grimshaw, eu preciso ajuda. Reverendo Swanson. Ele vai dar a luz. Claro que ele vai. Eu desculpe, Arthur. É um pouco tarde para desculpas. Swanson. Mr. Morgan, Mr. Morgan, você está segura agora. Vamos lá para ele. Você está segura agora, Arthur. Rapaz. Estamos segura agora. Isso é bonito. Isso é realmente bonito. Mês Grimshaw. Você está com ele um tempo. Claro. Você vai estar bem, Sr. Morgan. Você está em casa. Rapaz. Poucas semanas depois. Depois de algumas semanas, o Arthur finalmente acorda muito bem recuperado do tiro que ele levou. Tanto que até o reverendo Swanson diz que não esperava que o Arthur fosse sair vivo dessa. Mas, enfim, como a gangue ainda estava empenhada em comprar a amiga das duas famílias de Rhodes, durante o tempo em que o Arthur estava de coma, os outros integrantes da gangue ajudaram as duas famílias em várias tarefas. E por coincidência, após o Arthur acordar do coma, o xerife Gray pede para que a gangue faça um serviço de segurança para a família deles. Com isso, o Bill, o Micah, o Shaw e o Arthur vão até o bar da cidade de Rhodes. Mas, no meio do caminho, o Arthur percebe algo estranho, já que os habitantes da cidade estavam saindo um por um das ruas. De repente, o Shaw leu um tiro na cabeça e morre na hora. E a nossa gangue, que é a gente morrer com centenas de capangas dos Greys. Ou seja, isso tudo era uma armadilha do xerife para acabar com a gangue. Já que eles descobriram sobre as reais intenções da gangue e também descobriram as coisas ruins que eles fizeram com os Greys, a manda dos Braithwaite. Com isso, o restante da gangue sai andando pela cidade e matando um por um dos capangas do xerife. Até que, finalmente, eles matam todos eles e depois eles vão até a delegacia para bater de frente com o xerife Grey. Que tinha capturado o Bill e ameaçava matar ele caso a gangue não se entregasse. Porém, como o Arthur é um ótimo pistoleiro, ele saca a arma e mata todos eles. Salvando a vida do Bill e matando vários membros da família dos Greys. E como o Shaw havia morrido, o Micah simplesmente arruma um jeito de botar a culpa no Arthur. Deixando o Arthur bem puto com o Micah. Tanto que ele pede para o Bill enterrar o Shaw em um bom lugar e depois vai embora sozinho da cidade. E, aliás, o Arthur gostava tanto do Shaw que ele faz uma reflexão bem triste em uma floresta. Mas, enfim, voltando ao acampamento, o Dutch pergunta se o Arthur viu o Jack. E, logo em seguida, Abigail chega aos plantos perguntando para o Dutch aonde estava o Jack e se ele havia sido sequestrado. E, depois disso, Roséia chega dizendo que acha que foram os Braithwaites que pegaram o Jack. Já que o Kieran, que é aquele ex, o Driscoll, lhes ter visto alguns capangas dos Braithwaites próximo ao acampamento. Com isso, o Dutch fica muito, mas muito bravo com isso. Tanto que ele jura a Abigail que ele matará qualquer pessoa que tiver pela frente. Só para ter o Jack de volta. Com isso, o Micah e o Kieran ficam de guardas no acampamento. Estou esperando que esse Jack é filho do Arthur. Enquanto todo o restante da gangue vai até a fazenda dos Braithwaites. E, no meio do caminho, o Arthur diz que eles levaram o chumbo dos Greys na cidade de Rhodes. E o Roséia completa dizendo que, depois de tanto esforço, ele não descobriu nada sobre a fortuna dos Braithwaites. E nem dos Greys. E que, inclusive, ele acha que toda essa história de tesouro é uma bela de uma mentira. Ou nem mesmo as famílias sabiam aonde estava todo o ouro deles. Ou seja, todo o esforço do nosso grupo foi em vão. E as duas famílias não serviam para mais nada para a nossa gangue. Mas, enfim, depois de uma longa viagem, finalmente eles chegam à fazenda dos Braithwaites. E fazem a caminhada mais icônica da história. E aí eles estão. Quem roubeu um garoto? Eu vou deixar voar com esses filhos de garoto. Don, eu preciso de você ficar calmo. Descubra aqui agora, você descoberto! O que o diabo quer? Descubra aqui, John. Nós chegamos para o garoto. Nós devemos saber que nós deveríamos. Você não deveria ter falado com o nosso negócio agora, não é? É, rapaz. Qualquer desculpa que você tenha com nós, assustado, ou outra coisa, isso é um jovem jovem. Isso não é a forma de fazer as coisas. Passa-o. Descubra aqui. Descubra aqui da nossa terra. Se você não vai ser civilizado com isso... E depois dessa lendária caminhada, o Dutch tenta negociar com a família. Só que como eles recusam conversar com a gangue, o nosso grupo começa um tiroteio com vários capangas dos Braveweights que estavam dentro e fora da casa. E depois de matar geral, eles entram na mansão e vasculham quarto por quarto, procurando o Jack. E algo bem interessante é que nessa missão, o John começa a mostrar uma certa preocupação com o Jack. Mostrando que agora o menino realmente começou a significar algo pra ele. Mas enfim, depois de um tempo, a gangue encontra a líder da família trancada no segundo andar. Só que em seguida, aparecem vários reforços pra ajudar a família. Forçando a nossa gangue a entrar em mais um tiroteio com muitos capangas. Os caras têm que ter bala infinita quase, né? E depois de um tiro, finalmente matam todos os capangas e entram no quarto que a Catherine estava, matando um dos seus filhos e ferindo o outro. E lá dentro, o Dutch interroga ela. E ela diz que ela não vai contar aonde o Jack estava, já que a gangue tinha matado todos os seus guardas e os seus filhos. Ou seja, ela não tinha mais nada a perder. Nada pra perder. Então, o Dutch mata o seu último filho que estava ferido ali e sai arrastando a velha do segundo andar até a saída da casa. Enquanto o José e o John botam fogo pela mansão. E do lado de fora, com a mansão em chamas, o Dutch dá uma última chance pra deixar a Catherine viva. Onde está o garoto? Os meus filhos lhe deram ao Angelo Bronte. Ah, você já ia falar que ele estava escondido dentro da casa. Nem mesmo a sua casa, a Catherine conta que os seus falecidos filhos haviam entregado o Jack pra um tal de Angelo Bronte, que vivia numa cidade chamada Saint-Denis. Após isso, a gangue vai embora e abandona a véia, que logo em seguida sai correndo e entra na mansão em chamas, acabando de vez com a gigante família dos Braveweights. E uma curiosidade interessante é que se você voltar na mansão, alguns dias após isso acontecer, você vai encontrar o c*** da véia todo queimado. E se você saquear ele, você vai achar um broche de ouro caríssimo. Mas enfim, volta na história e ao acampamento. Enquanto o Dutch tentava conformar o John, e ficava preocupado com o Jack, aqueles dois agentes dos Pinkertons, chamado Ross e Milton, aparecem sozinhos no acampamento. E lá eles dizem que a sociedade estava mudando, e que agora o mundo não teria mais espaço pra pessoas como eles. E o Milton também diz que os Pinkertons já estão de saco cheio com toda essa matança que a gangue estava fazendo pela região. Então ele propõe pra gangue pra eles entregarem o Dutch. E em troca disso, ele daria três dias pra que o restante da gangue fugisse pra bem longe daquele local e recomeçassem as suas vidas. Só que é lógico, nosso grupo recusa a proposta e sacam as suas armas pra passar medo nos dois agentes. E o Dutch ainda pede pra que o Milton vá embora de lá e pare de seguir a gangue. Então o Milton promete que da próxima vez que eles se verem, ele não será nem um pouco amigável e trazerá consigo um exército de homens dos Pinkertons. E depois ele ir embora, o Arthur, sabendo do perigo eminente, ele diz ao Dutch que ele sabe de um lugar mais seguro para a gangue se mudar. Então o John e o Arthur vão até o esconderijo dos saqueadores de Lemoyne, que ficava em um pântano próxima à cidade de Saint-Denis. E aliás, essa gangue é aquela mesma gangue que atacou o nosso grupo lá naquela missão do pântano. Pô, o cara tomou uns 50 tiros aí, né? O John e o Arthur, ele bota um fim no saqueador de Lemoyne, e linhas de ferrovia. Inclusive, naquela cidade também tinha um sistema de transporte por bonds, que pertencia àquele milionário que odeia a gangue. Sim, o Levíticos Colonel. E algo bem curioso dessa cidade é que ela possuía uma usina elétrica, que, acreditem se quiser, era raríssimo uma cidade ter energia naquela época. Mas, enfim, assim que os dois chegam na cidade, o Dutch pede pra que o Arthur saia pelo local perguntando mais sobre o Ângelo Bronte. E assim, termina o terceiro capítulo da nossa história. Pô, ainda é o terceiro capítulo? Caraca. Nossa. Coisa pra caraca, bicho. Tem quantas horas de vídeo já? Porra, tá na metade ainda, cara. Nossa. Após andar pela cidade, o Arthur chega até um bar e pergunta a um cara se ele sabia desse tal de Ângelo Bronte. E esse cara diz que algumas crianças no beco de trás do bar poderiam ajudá-lo. Indo até lá, as crianças distraem o Arthur e depois roubam a sua carteira com todo o seu dinheiro, obrigando o Arthur a persegui-las pela cidade inteira. Até que, finalmente, depois de muita corrida, ele chega até o esconderijo das crianças. E depois de uma breve conversa com o líder delas, o líder pede pra que as crianças devolvam o dinheiro ao Arthur e depois diz o local que o Ângelo Bronte morava. Já que todas aquelas crianças trabalhavam pra ele. Com isso, o Arthur conta ao Dutch o local que o Ângelo ficava e depois o Dutch conta ao John. E os três vão até a casa do Bronte, que estava muito bem protegida. Chegando lá, finalmente a gente conhece o Ângelo Bronte. E lá rola um diálogo muito tenso e ao mesmo tempo muito foda com eles. Nós não temos nenhum problema com você, senhor. E nem você com nós. Mas se você quiser começar um, vai ter muitos pessoas mortos na esta sala, antes de ser feito. E aí, rapaz... Então, você está passando na minha cidade, morrendo de mal e olhando assim, e você está chegando na minha casa, antes de ter um bairro, e você me diz como actuar? Você me pergunta para mostrar a compaixão. Eu já não mostro a sua quase infinita compaixão, simplesmente permitindo você respirar na minha presença? Porra? O que é que você tem? Agora, nós somos pessoas simples, país, tudo que nós temos é um outro. E você foi, e você levou seu filho sobre alguma disputa com alguns ex-slavos, isso não tem nada a ver com qualquer um de nós. Você não tem nada a ver com destruir o negócio de liqueur? nosso negócio? Nós fomos por inimigos inocentes, e aquilo que nós fomos inocentes, bem, Nós, provavelmente, fomos ignorantes de... Você... Você... Você quebra as palavras, você... Lula sem medo. Você acha que você é melhor do que todo mundo. Ué, do nada. Ué, depois da gangue se amigar com o Ângelo, ele diz que ele vai devolver o Jack, mas antes ele pede pra que a gangue dê um jeito em alguns saqueadores de túmulos da cidade de San Denis, já que esses saqueadores não haviam pagado uma taxa ao Ângelo pra poder roubar aquela região. E aliás, pra quem estiver curioso, esse Ângelo é um mafioso italiano e empresário muito rico, que vive na cidade de San Denis. Resumindo, basicamente, ele controla a cidade por completo. Mas, enfim, quando anoitece, o Arthur e o John vão... Em outras palavras, se quiser roubar lá, tem que pagar pro cara primeiro. Eu acho que é isso que eu entendi. ... até o cemitério e dão um jeito em todos os saqueadores que estavam por lá. E curiosidade, nessa missão, se você olhar pra trás, você vai ver o fantasma de uma mulher perseguindo o Arthur durante a missão inteira. E quando você olha pra ela, ela simplesmente sai correndo pra trás. Mano, pra quem tá jogando... Eu, hein? Mas, enfim, depois de dar um jeito nos saqueadores, eles roubam o que os saqueadores haviam roubado e depois dão um jeito de espistar a polícia e ir embora do cemitério. Até chegarem de volta à mansão do Bronte, onde o Dutch já estava com o Jack, esperando a dupla voltar do cemitério. E, inclusive, nessa parte, finalmente, o John mostra a felicidade em ver o garoto. E na saída da casa, o Dutch diz que eles foram convidados pelo Bronte pra irem até uma festa do prefeito. E que lá só teriam as pessoas mais ricas e importantes da região. E no caminho, o John se desculpa com o Jack por ter demorado pra tirar ele de lá. Só que o Jack diz que o Bronte era muito legal, porque ele tinha um quarto cheio de brinquedos e eles podiam comer comida à vontade. Ou seja, mesmo sendo mafioso, talvez o Bronte não era um cara tão ruim quanto ele parecia. Mas, enfim, quando ele chega no acampamento, a Abigail fica muito feliz e agradece o Dutch com o Arthur e não fala nem um pio com o John. E ali, o John começa a entender que a Abigail não gostava da forma que ele tratava a sua família. E que agora era melhor ele começar a se importar mais com os dois. Mas, tirando esse clima ruim, a gang fica muito feliz com a volta do Jack. Tanto que eles fazem uma baita de uma festa com bebidas, fogueiras e até mesmo música. Mas, enfim, o Arthur, o Rosseia, o Dutch e o Bill vão até a festa do prefeito de carruagem. E chegando na casa, ele se encontrou com o Ângelo Bronte, que apresenta algumas pessoas importantes que estavam na festa. Como o Henri Le Mans, que é o prefeito da cidade que fazia tudo por dinheiro, ou seja, ele era corrupto. Normal. Alberto Fussaro, ditador da ilha de Guarma e sócio do Levítico Scarnoel. Robert Crowley, um major que lutou na Guerra Civil Americana. E, por fim, o Chuva Caindo e o seu filho Águia Voando. Membros importantes da tribo de Índio Apti. Que viveu em uma reserva indígena que ficava próxima à cidade de San Deniz. E depois da apresentação, o Ângelo zomba de algumas pessoas em italiano, já que ninguém entendia a língua dele. E, inclusive, quando a gang chegou no encontro, ele também tinha zoado o fato da nossa gangue serem de caipiras, entre aspas, e também o fato de eles não tomarem banho frequentemente. O que deixa aquela dúvida se o Ângelo realmente era um cara legal. Mas, enfim, depois disso, o Dutch pergunta sobre algum lugar que tenha muito dinheiro pra gangue mexer, se é que vocês me entendem. E o Ângelo diz que a agência de bondinho da cidade possuía muito dinheiro, e que ele só não roubava porque ele não podia se envolver com essas coisas. Mas, como convidado dele, o Dutch poderia fazer isso. Tá, mas depois disso, o nosso grupo vai até o primeiro andar. E nesse caminho, o Arthur vê um mordomo trancando a porta de um escritório. Mas, deixando isso de lado, a nossa gangue se reúne no primeiro andar e decide sair pela festa pra conhecer pessoas e coletar informações. Então, o Hosea ficou responsável por descobrir lugares pra eles roubarem. Já o Arthur ficou encarregado de descobrir mais sobre o prefeito. Enquanto o Bill ficou responsável por fazer amigos para a gangue, e o Dutch pra descobrir se o Levíticos Kernel ou o Milton estavam na festa tentando pegar eles. E depois do Arthur se enturmar com o prefeito, ele o apresenta um escritor de sucesso chamado Evelyn Miller, que o Arthur já até conhecia, porque ele gosta muito de livros. E esse escritor estava ajudando os indígenas com um problema social até então desconhecido. E nesse momento, começam alguns foguetes no céu e todo mundo para pra ver. Até que, de repente, um mordomo chega pedindo pra que o prefeito vá até o seu escritório pra assinar um documento do Kernel, que já estava putaça com a demora da assinatura. E o Dutch, ouvindo tudo, pede pra que o Arthur siga esse mordomo. Depois de segui-lo, o Arthur chega até aquela sala que o mordomo havia trancado e rouba de uma gaveta um contrato extremamente confidencial do Levíticos Kernel. E depois volta até o Dutch pra contar o que ele achou. E durante todo esse tempo, o Hosea diz que ele descobriu sobre um banco riquíssimo na cidade. E o Dutch completa dizendo sobre a agência de bondinho que o Bronte indicou e também sobre um barco de apostas onde só rolava apostas milionárias. E depois dessa noite bem lucrativa, a nossa gangue decide retornar até o acampamento. E logo no dia seguinte, o Dutch acorda o Arthur e diz que eles já estavam se preparando para os três golpes. E que eles só precisavam do dinheiro de um dos golpes pra eles poderem ir embora daquele lugar pra sempre. E o Dutch também diz que seria bom eles ajudarem o Evelyn com os problemas dos índios. Mas, enfim, mais tarde, a senhorita Susan chega desesperada dizendo que aquele Anthony que atacou a Tilly lá no comecinho do jogo tinha acabado de rapitar ela. E o motivo disso era porque a Tilly fazia parte da gangue do Anthony antes de se mudar pra gangue do Dutch. E como a senhorita Susan tava putaça com isso, ela chamou o Arthur pra eles invadirem o acampamento do Anthony e resgatar a Tilly. E no meio do caminho até o cativeiro, a senhorita Susan pergunta o que aconteceu com o Kieran, já que depois da festa pela volta do Jack, ele havia sumido sem falar nada pra ninguém. E pra quem não lembra, o Kieran é aquele cara que fazia parte dos O'Driscolls e foi sequestrado e obrigado a entrar na gangue do Dutch. Mas, voltando pra história, o Arthur diz que não sabe nada sobre ele e que tinha uma grande chance dele ter traído a gangue e voltado a ser um O'Driscoll. Mas, enfim, depois disso, eles chegam até o cativeiro que a Tilly estava. Com isso, eles entram no local e matam toda a gangue até conseguirem salvar ela. E depois disso, o Arthur ainda persegue o Anthony a cavalo. E quando eles pegam o Anthony, o Anthony diz que a Tilly havia matado o seu primo. Por isso, ele perseguia tanto ela. E depois de uma breve conversa entre os quatro, as duas pedem pra que o Arthur mate ele. Mas, ele decide deixar o Anthony vivo, já que agora ele havia aprendido a lição e nunca mais iria mexer com a gangue Vanderlinde. Tá, mas depois de alguns dias, enquanto o Arthur andava por Saint-Denis, ele conhece o irmão Dorkins. Um monge que pedia dinheiro pra ajudar os pobres e necessitados. Então, o Arthur decide ajudá-lo. E o Dorkins pede pra que o Arthur vá até a igreja alguns dias depois daquilo. Indo até a igreja que ficava na favela da cidade, ele conhece a irmã Calderon, uma freira que ajudava as crianças da favela. E durante a conversa deles, um dos garotos que ela cuidava rouba o crucifixo dela e sai correndo, fazendo com que o Arthur o persiga pela cidade. E depois de persegui-lo, o Arthur acaba salvando o garoto de levar uma surra de um cara que tinha acabado de ser roubado pelo menino. E com um agradecimento por isso, ele devolve o crucifixo ao Arthur. E enquanto o Arthur saía do local, uma mulher oferece companhia a ele, se é que vocês me entendem. E essa mulher era Edith Downs, a esposa daquele cara doente que o Arthur tinha cobrado. E quando ela vê que era o Arthur, ela fica com medo e corre em direção a um policial que passava na rua. E diz a ele que o Arthur estava tentando fazer algo de mal com ela, fazendo com que o Arthur seja procurado pelas polícias no meio da cidade. E depois de perseguir a polícia, ele volta até a freira e entrega o crucifixo de volta pra ela. E lembra do barco de apostas que o Dutch falou? Bom, após alguns dias, o Arthur se encontra com o Trelawney, o Javier e o Leopold. E eles contam que eles precisavam da ajuda do Arthur pra roubar um cara chamado Desmond Blight, um empresário milionário que iria participar de um torneio de pôquer no seu próprio barco. E pra chamar a atenção desse empresário, o Arthur corta o cabelo e se veste como rico. E ele tenta ganhar do Desmond no pôquer. E pra que todo esse plano desse certo, o Leopold se senta atrás do Desmond e fica olhando as cartas do milionário. E fica fazendo sinal pro Arthur saber quando ele deve apostar ou quando ele deve recuar da mão de cartas do Desmond. E pra completar o plano, o Trelawney ainda subornou o Crupier pra que ele dê cartas boas para o Arthur. Resumindo, tava tudo esquematizado pro Arthur vencer. E depois de uma vitória, o Arthur finalmente consegue fazer o Desmond perder todo o dinheiro dele. E como o Arthur o provoca dizendo que ele queria apostar com pessoas mais ricas, o Desmond fica putaço e aposta um relógio suíço caríssimo dele. E esse relógio era tão caro que ele o mantinha dentro do mesmo cofre que ele guardava o seu dinheiro. Então, o Arthur volta à mesa e começa mais um jogo. E com a ajuda do Leopold, o Arthur vence mais uma vez, deixando o Desmond mais puta ainda. Mas como promessa é promessa, o supervisor de apostas chama o Arthur e mais um guarda. pra eles irem pegar o relógio que ele havia ganhado de prêmio. Só que um detalhe interessante é que esse guarda que ele chama era o Javier, que havia batido em um segurança do barco e depois roubado as suas roupas pra se disfarçar de guarda. Com isso, os três vão até a sala do cofre e esperam o supervisor abri-lo, já que só ele sabia a senha. E quando ele abre o cofre, o Javier nocauteia o guarda e o Arthur anuncia o assalto e bate no supervisor. E ao mesmo tempo, rouba a arma dele, já que o Arthur teve que deixar suas armas no acampamento pra poder entrar no barco. Só que como um bom gerente, o supervisor saca outra arma e tenta matar o Arthur. Só que ele é mais rápido e mata o supervisor primeiro, pra depois roubar o dinheiro e o relógio do cofre. E é lógico que todo mundo ouve o tiro, tanto que os guardas ficam em alerta e começam a procurar da onde o tiro veio. Mas mesmo assim, os dois conseguem voltar até o bar do navio. E lá o Desmond diz que ele não vai com a cara deles, até que de repente, o guarda que o Javier havia batido pra roubar a roupa aparece do nada e denuncia a gangue. Iniciando a puta de um tiroteio entre os guardas e o nosso grupo. Até que eles finalmente conseguem sair do saguão, pular na água e depois fugir pras docas nadando e despistando os guardas. Assim, concluindo mais um golpe pra gangue. Só que mesmo roubando 6 mil dólares do barco, com o Arthur ganhando 750 dólares e mais o relógio, esse dinheiro ainda não era o suficiente pra gangue se mudar daquele lugar. Ou seja, eles ainda teriam que fazer mais alguns roubos. Voltando ao acampamento, o Arthur conversa com a Sage sobre os planos da gangue. E um detalhe interessante é que a Sage tava toda vestida como se fosse uma pistoleira do grupo. Mas enfim, depois disso, o Dutch chega e o Arthur vai ter ele perguntar sobre o sucesso do golpe no barco. Só que como o dinheiro ainda não era suficiente, o Dutch diz que eles deviam roubar a agência de bondinho de San Denizas. Já que de acordo com o Ângelo Bronte, lá tinha muito dinheiro. Então os dois começam a bolar um plano. Só que lembra quando a senhorita Susan disse que o Kieran tinha sumido? Bom, de repente, o Kieran aparece montado em um cavalo, segurando a própria cabeça. e sem os olhos. E isso era porque a antiga gangue dele, que eram os O'Driscolls, tinham sequestrado ele naquela noite de comemoração do Jack. E depois eles se vingaram por ele detrair do eles. E após essa cena terrível, centenas de O'Driscolls aparecem no campamento, atacando a nossa gangue por todos os lados possíveis e forçando o nosso grupo a entrar em um tiroteio com eles. Só que como os O'Driscolls estavam em grande quantidade, a nossa gangue se reúne e entram pra dentro da mansão pra se protegerem. E como a Sage queria mostrar o seu valor pra gangue, ela decide ficar do lado de fora e bater de frente com todo aquele exército sozinha. E inclusive, lá ela mostra ser muito boa no combate. Mas enfim, o Arthur e mais alguns membros da gangue saem da casa pra ajudar a Sage. E depois de muito tiroteio, os O'Driscolls se enfraquecem e decidem fugir do acampamento. Assim, deixando a nossa gangue em paz e naquele clima de luto. E após acabar tudo aquilo, o Dutch pede pra que o reverendo Swanson enterre o Kieran e que o restante da gangue se junte pra limpar o acampamento. E aliás, tá na cara que o Dutch ficou muito puto com o que aconteceu. Mas como ele tinha outros problemas pra resolver, ele deixa isso de lado por enquanto e pede pra que o Arthur encontre na cidade de San Deniz, pra que eles possam saltar logo a estação de Bondinho. Mas antes do Arthur ajudar o Dutch, ele precisava resolver uma coisa na cidade. E essa coisa era um favor que a sua ex havia pedido em uma carta, que chegou até o acampamento do Arthur. Nessa carta, ela pede pra que ele a encontre em um hotel em San Deniz, onde ela estava hospedada. Chegando lá, rola aquele clima de romance entre os dois, já que eles ainda se gostavam. Mas enfim, lá ela pede pro Arthur ajudar o pai dela. E mesmo que o Arthur fique com o pé atrás, já que o pai dela não gostava dele, ele ainda assim decide ajudar ela. Mary então conta que acha que o pai dela vai fazer alguma besteira, porque recentemente o pai dela havia se viciado em apostas e em bebidas. E naquele mesmo dia, ele tinha saído pra fazer algo escondido. Com isso, os dois seguem ao pai dela e observam ele vendendo um broche de família, que a esposa dele, que era a mãe da Mary, deu pra ela antes dela morrer. Tudo isso pra que ele possa usar o dinheiro nos seus vícios. E depois de ver isso, a Mary fica muito brava com o pai. Então, o Arthur decide recuperar o broche da Mary. E como o comprador entra dentro de uma carruagem, o Arthur vai de cavalo atrás dele, salta na sua carruagem e faz com que eles parem em um pântano. Lá ele obriga o comprador a devolver o broche e depois ele devolve o broche pra Mary, que fica muito feliz com o Arthur. ele pra ir até um teatro da cidade. Como uma música sobre San Deniz. Dança artística usando fogo. Tem também uma dança muito da hora com uma música que muitos de vocês conhecem. tan 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 Arthur pode se voluntariar para atirar na boca dele e acreditem se quiser, mas ele realmente segura a bala, e mano, como que esse jogo não ganhou God, velho, que eu realmente não faço a mínima ideia, como é que é, os dois vão embora até a estação de bondinho de Saint Denis, e antes dela subir, ela pergunta se o Arthur ainda amava ela, e ele responde que sim, mas como ele era um homem muito procurado pela polícia, ele não poderia se relacionar com ela, já que isso seria muito perigoso para a vida da Mary, então ela pede que os dois fujam juntos para um lugar bem distante, e é lógico que o Arthur aceita, mas ele diz que antes de fazer isso, ele tem que ajudar toda sua gangue a conseguir dinheiro para fugir para o oeste, e só após isso, ele e a Mary poderiam fugir e serem felizes juntos, e a Mary fica meio triste com essa resposta, mas é lógico que ela ainda tem esperança de que um dia o Arthur abandone o crime, e fuja com ela, então ela sobe no bondinho, e vai embora do lugar, andando um pouco, o Arthur vê o escritor Evelyn Miller, que ele tinha conhecido na festa, junto com chuva caindo, e o seu filho águia voando, que são aqueles índios que estavam na festa, e os três contam para o Arthur, que o Levíticos Colonel, estava forçando o governo a tirar os índios da reserva indígena que eles moravam, porque o Colonel queria comprar exatamente aquelas terras da reserva, e tudo isso é porque o Colonel junto ao governo, descobriram que embaixo da reserva existia uma imensa fonte de petróleo, e como eles estavam loucos para meter as mãos nela, o governo propôs um acordo pacífico, de que os índios se mudassem para novas terras, Porém, como o cacique chuva caindo, não quis aceitar esse acordo, o Colonel começou a pagar o coronel do exército, para que eles atacassem os índios secretamente, e dessa forma os indígenas ficariam bravos, e revidariam contra o exército, e assim o exército poderia criar a narrativa de que os índios eram agressivos, assim conquistando a opinião pública, e forçando os índios a abandonarem as terras, E para que isso não aconteça, os três pagam o Arthur para que ele invada uma refinaria de petróleo do Colonel, e depois rouba um documento que dizia ter petróleo embaixo da reserva Wapiti, e junto a esse documento tinham provas da aliança entre o Colonel e o exército, e com esses papéis em mãos eles poderiam expor tudo aquilo, e conquistar a opinião pública, forçando o governo a desistir de tirá-los daquela reserva, e como tinha dinheiro envolvido nisso, o Arthur decide aceitar o serviço, Isso é uma explicação interessante, é que aquele papel que o Arthur rouba do prefeito naquela festa, na verdade era um documento que autorizaria o Colonel a perfurar a reserva indígena, por isso ele estava forçando o prefeito a assinar ele o mais rápido possível, e para fazer o trabalho, ele e o filho do chuva caindo, que era o águia voando, se encontram do lado de fora da refinaria, mas enfim, o águia voando diz que o papel estava em um escritório, e que o Arthur teria que invadir o local silenciosamente, senão os homens do Colonel iriam queimar os documentos, Com isso o Arthur entra na refinaria, e passa por todos os guardas em silêncio, chegando lá ele obriga o gerente a entregar os documentos, e depois ele foge do local, só que na saída ele é surpreendido por vários guardas, mas de repente o águia voando explode um tanque de petróleo para distrair os guardas, e só assim o Arthur consegue se esconder, e depois bater de frente com todos os capangas do Colonel, E depois de encontrar o águia voando, os dois fogem do local, e o Arthur entrega o documento para ele, terminando o serviço, e iniciando um baita de um conflito com o Levíticos Colonel. Bom, depois de tudo isso, finalmente o Arthur vai até o Dutch, e o Lenny na cidade de Saint-Denis, para que eles possam roubar a estação de bondinho. E antes do assalto, o Dutch conta que ele fez amizade com o capitão de um navio, que concordou em levar a gangue para a Austrália, ou para o Tahiti, e para isso eles iriam precisar de muito dinheiro para pagar o capitão, e mais dinheiro ainda para eles comprarem terras por lá. E de acordo com o Angelo Bronte, a estação de bondinho tinha muito, mas muito dinheiro, e era o suficiente para que toda a gangue pudesse se mudar daquele país. Por isso, o Dutch queria tanto assaltar aquele lugar. Então, os três entram na agência e anunciam o assalto, rendendo todos os reféns do local. E após isso, o Arthur vai até o caixa, abre o cofre e fica abismado, porque tinham apenas alguns dólares dentro dele. E logo em seguida, centenas de policiais cercam a gente que eles estavam, se eles já soubessem que a gangue ia assaltar o lugar. Então, os três percebem que aquilo tudo era uma armadilha do bondinho do Bronte, para que a gangue se ferrasse. Mas por sorte, bem no meio do assalto, um bondinho passa na frente da agência, e o nosso trio aproveita e corre para dentro dele para fugirem do local. E durante a fogo, os três trocam tiros e matam vários policiais, que estavam espalhados em pontos estratégicos pela cidade. E depois de algum tempo, o Arthur tenta parar o bondinho. Só que a alavanca quebra, fazendo com que eles percam o controle e batam o bondinho no meio da cidade, causando um estrago absurdo. Só que felizmente, eles ficam vivos, trocam tiro com os policiais, e depois eles aproveitam para sair correndo pelos becos da cidade, enquanto eles confrontam diversos policiais pelo caminho. E depois de tanta correria, os três roubam uma carroça e fogem da cidade, tendo que lidar com mais alguns policiais na fuga. Mas finalmente, eles conseguem despistar todos os policiais que estavam atrás deles. E por fim, concluindo mais um golpe para a gangue, tendo um lucro de incríveis 15 dólares. Que bosta, mano! Também trazendo um prejuízo gigante para o Levíticos Colonel, que cada vez acumulava mais ódio ainda da gangue. Mas enfim, voltando para o acampamento, o Arthur, o José e o Dutch discutem sobre a possibilidade de assaltar o banco de San Deniz, já que era o último local que sobrou para eles. Porém, como eles sabiam que o Ângelo Bronte tinha armado para eles no último assalto, o Dutch tem certeza de que o Ângelo também iria atrapalhá-los no golpe ao banco, já que todo o dinheiro dele estava lá. E o motivo do Bronte ter feito essa armadilha para a gangue, é porque o Bronte tinha controle sobre os principais comércios da cidade. Ou seja, ele queria proteger os comércios que rendiam dinheiro para ele. Por isso, ele fez a armadilha. E como o Dutch queria muito assaltar esse banco, para depois fugir do país, ele tem a brilhante ideia de sequestrar o Ângelo, para que ele não atrapalhasse no assalto. E para isso, o Dutch diz que os fundos da mansão do Ângelo, dão de cara para um pântano gigantesco. E ele também diz que tem um amigo que mora no pântano, e que conhece esse lugar com uma palma de sua mão. E o motivo do Dutch querer entrar pelo pântano, é porque o Bronte sabia que eles sobreviveram ao assalto, e com certeza ele já estava esperando que a gangue atacasse a sua casa. Então o Arthur com o Dutch vão até o amigo do pântano chamado Thomas, e pede para ele fazer o favor de levá-los até o fundo da casa do Bronte. E o Thomas diz que vai levá-los até lá, e sem cobrar nada, já que só deles fazerem mal ao Ângelo, ele já ficaria muito feliz. E ele também diz que antes de levá-los, ele precisa recuperar o barco que estava com seu amigo. Então os três vão ao pântano para procurar esse amigo, e o Arthur o acha em cima de uma árvore, dizendo que um jacaré gigantesco tentou matar ele. Então o Arthur pega o barco, e reúne todo mundo para eles saírem dali. Só que no meio do caminho, o barco engastalha um tronco, fazendo com que o amigo do Thomas, que se chamava Julius, tenha que ir para a água para desligar espalhar o barco. Só que bem nessa hora o jacaré o ataca, forçando o Arthur a mergulhar na água para tentar salvar ele. E mesmo que o Arthur consiga salvar ele, e depois eles voltem para o barco, esse jacaré gigante continua atacando eles, até eles chegarem à terra firme. E curiosidade, alguns dias depois, o Arthur pode voltar ao pântano, para caçar e matar esse jacaré gigante, ganhando uma boa recompensa pela sua pele. Mas enfim, alguns dias se passam, e os homens da gangue, decidem ir pelo pântano, até os fundos da casa do Bronte, com a ajuda do Thomas. E aliás, no meio do caminho, o Arthur demonstra estar meio gripado, ou doente, já que ele tossia bastante. Mas enfim, depois da viagem, a gangue chega, e invade os fundos da casa do Bronte, e matam todos os guardas que estavam lá fora. Depois disso, eles entram na casa, e iniciam o tiroteio insano, matando todos os capangas que estavam lá dentro. E depois, a gangue fica sozinha na casa. Finalmente, eles vão até o segundo andar, e encontram o Ângelo Bronte, que estava morrendo de medo da gangue, tanto que ele oferece dinheiro, para que a gangue não mate ele. Mas antes de qualquer coisa, o John chega puto, por causa do Ângelo ter jogado uma arma na sua cara, e dá um socão no Ângelo, que acaba desmaiando na hora. E depois disso, eles tentam levar o Bronte para o barco. E na saída, chegam vários policiais, para evitar o sequestro, já que eles ouviram os tiros. Só que a gangue passa por todos eles com o Ângelo, e depois fogem da casa pelo pântano. E durante a travessia, o Ângelo acorda, e faz alguns insultos ao Dutch, dizendo que o Dutch não era nada. Enquanto o Ângelo tinha uma cidade inteira, e até mesmo o governo em suas mãos. E depois de tanto insulto, Dutch fica putasso, e decide abandonar o seu código moral. E em vez de sequestrar o Ângelo, ele simplesmente decide matar o Ângelo, afogado no pântano. E depois dessa cena horrível, ele joga o seu corpo para os jacarés comerem, o que deixa toda a gangue chocada com a cena, e com a atitude do Dutch. Inclusive, o Arthur fica bem pensativo, se o Dutch ainda era aquele mesmo cara, que ele conhecia antes. Já que ele sempre dizia, que a vingança era um luxo, que eles não poderiam ter. Mas agora, parecia que ele só se importava com dinheiro, e com vingança. Alguns dias depois do baque, o Arthur encolhou o José e o Dutch, planejando o último grande assalto da gangue, que seria no banco de San Deniz. E nesse planejamento, o José diz que ele é Abigail, iriam criar uma distração na cidade. Enquanto toda a gangue entrava no banco, e roubava o lugar. E depois do assalto, eles se reuniriam, em um navio parado no porto. E iriam embora daquele país para o Taiti. Ou seja, era simplesmente o plano perfeito. Então, se passa algumas horas, e toda a gangue se veste adequadamente, e se preparam para ir até o banco. E no meio do caminho, eles ainda discutem um plano, para que tudo saia conforme o planejado. Chegando na cidade, o Dutch, o John, o Arthur, o Bill, o Javier, o Lenny, o Micah, e o Charles, esperam pela distração do Roséia com Abigail. E logo quando acontece a distração, eles saem correndo, e entram no banco, anunciando o assalto, e rendendo todo mundo o local. E após isso, eles obrigam o gerente, a abrir a porta da sala do cofre. Eita, cuidado, 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 deixa ele abrir a primeira porta, cara. E abrem um por um dos cofres, com a ajuda do gerente, que estava falando todas as combinações deles, já que o Bill estava ameaçando matar ele. E depois de abrirem os cofres, e pegarem o dinheiro, eles vão ver o que estava rolando, do lado de fora do banco, que já estava cheio de policiais, e agentes da Pinchas. Inclusive o Milton, que tinha capturado o Roséia, durante a distração. E ele só não pegou a Abigail, porque ela tinha conseguido fugir dele. Mas enfim, o Dutch tenta fazer um acordo com o Milton, para que ele soltasse o Roséia. Só que o Milton diz, que ele já tinha avisado, que não daria mais nenhuma chance a gangue. E da próxima vez, ele mataria todos eles. E então, ele solta o Roséia. Ai. E dá um tiro covarde no seu peito, matando ele na frente de toda a gangue, e deixando o Dutch bem bravo com a situação. Com isso, o Milton sai correndo com medo, e a gangue inicia um tiroteio insano, com centenas de agentes e policiais, que estavam do lado de fora. E como eles não conseguiriam fugir pela frente, o Dutch pede para o Arthur plantar uma bomba, e explodir uma das paredes do banco. Assim, abrindo um caminho, para que a gangue pudesse fugir. Após explosão, o Arthur sobe no prédio ao lado, e surpreende os agentes por cima, matando a maioria deles. Inclusive um cara, que estava em posse de uma metralhadora pesada. E sim, esse era o nível de procurado, que a gangue estava. E depois de uma pequena trégua, a gangue sobe para cima do prédio, e decidem fugir pelos telhados das casas. E aliás, a gangue diz ao Arthur, que o John acabou sendo preso durante o assalto. E enquanto o Lenny procurava algum telhado, para eles fugirem, aparecem alguns agentes em uma porta, e atiram a queima-roupa nele. Mas tem mais um membro importantíssimo da gangue. Só que como eles estavam sem tempo para o luto, eles saem correndo pelos telhados, até acharem uma casa abandonada. Onde eles se escondem, para esperar que a poeira baixe, e eles possam fugir. E aliás, algo bem estranho nesse assalto, é que parece que os Pinkerton, já sabiam que a gangue, iria assaltar o banco. Mesmo com o Bronte morto. Mas enfim, quando a noite cai, a gangue decide sair da casa, e achar um navio nas docas. Com a ideia de fugir para qualquer lugar, com dinheiro, e depois voltarem, para buscar o restante dos membros da gangue. Inclusive, durante esse caminho, a gangue passa silenciosamente, por vários policiais, que ainda estavam à procura do nosso grupo. Só que durante esse caminho, até as docas, chega um momento, que a gangue não iria conseguir passar, sem alertar os policiais. Então, o Charles se oferece, para passar na frente dos policiais, e chamar a atenção deles. Só que o Charles, iria acabar ficando para trás. Enquanto o restante da gangue, entrava no navio, e ia embora para outro país. Dentro do navio, o Dutch pede para um tripulante, para ele conversar com o capitão. E na conversa, o capitão aceita uma quantia de dinheiro, para levar a gangue, até o destino do barco, que seria em uma doca, ao norte da ilha de Cuba. No outro dia, a gangue aviste uma grande tempestade, que estava a alguns quilômetros do barco. Só que na verdade, eles não se importam muito com isso. Até que à noite, enquanto todo mundo dormia, o navio passa pela tempestade, e acaba sofrendo danos severos. E nesse momento, o Arthur acorda, e tenta sair vivo do barco. Mais uma caixa cai nessa frente, e ele acaba ficando preso, no interior do navio, forçando ele a se separar da gangue, e achar outra forma de subir para o convés. Só que quando ele chega lá em cima, toda a gangue já estava, em um bote salva-vidas no meio do mar, deixando o Arthur para trás. E agora? O Arthur já sabia que ele iria morrer de qualquer forma. Ele decide pular na água, e tentar assorte a deriva no mar. Caraca, imagina, mano. Você está doido, mano. Não, não consigo não, cara. Caraca. Porra, eu já peguei barca, quando eu morava em Niterói, em São Gonçalo, na verdade. Mas aí eu já peguei barca à noite lá, para fazer a travessia do Rio de Janeiro, para Niterói, ou vice-versa. Enfim, dane-se, mas era de noite. Mano, era uma distância curta. O barco iluminado, mas ao redor, mesmo sendo uma distância pequena, mano, é tudo escuro. Tá ligado? Você não vê uma luz ali, a não ser dos barcos e tal. Mas, meu, assim, não tem tanto barco, assim, tipo, um aqui, outro ali. Não, é tipo... Tem o que eu estava, e tipo, 10, 15, 20 minutos depois que passava uma outra barca voltando, né? Contra a mão, tá ligado? E, mano, imagina tu caindo num mar, ainda mais na chuva, sei lá, numa tempestade, tudo, né, ali, nas ondas ali. Tá maluco, meu irmão. Pô, você não vê nada ainda com onda e água e... Cara, eu não tenho telassofobia não, mas, mano, nessa hora, acaba criando um, tá ligado? Tá doido, né? Olha isso, mano. E depois de algumas horas, o Arthur vai parar desacordado na costa da ilha de Guarma, que ficava próximo a Cuba. E mesmo com fome, sozinho e confuso, o Arthur decide andar pela ilha pra tentar sobreviver. Assim, terminando, mais um capítulo da nossa história. Capítulo 5. Depois de andar um pouco pela ilha, o Arthur encontra uma fumaça. E quando ele chega perto, ele vê que aquela fumaça era da fogueira que foi feita pelos seus amigos, que ficam muito felizes por ver o Arthur vivo. E enquanto eles descansam, o Dutch conta ao Arthur que o Javier perguntou a um nativo sobre a ilha. E o nativo diz que aquela ilha era uma ilha de plantação de cana, onde algumas pessoas eram trazidas e escravizadas por lá. E essa ilha era controlada pelo ditador Alberto Fussar. Aquele mesmo cara que a gente conheceu lá na festa do prefeito. E junto a ele, um cara chamado Levi Simon também ajudava a gerenciar a ilha. E aliás, o grande investidor por trás de todo esse esquema do açúcar era ninguém menos que o Levíticos Colonel, que simplesmente controlava todo o mercado do açúcar daquela época. Mas enfim, durante a conversa deles, o Levi aparece e rende toda a gangue e pergunta o nome deles. E depois deles falarem os nomes falsos, o Levi correnta a gangue e o levam a pé como se fossem prisioneiros, já que era muito comum que bandidos fossem se esconder na ilha. E durante o caminho para a prisão, o Levi vai embora e logo em seguida aparece um grupo de rebeldes que lutavam contra a escravidão. E esse grupo entra em confronto com os guardas, matando todos os capangas que estavam lá, inclusive um dos guardas que estava com a chave das algemas. Então a gangue pega a chave, se soltam e depois ajudam os rebeldes no tiroteio. E depois de eliminar todos os guardas, aparecem mais alguns reforços por lá, forçando a gangue a fugir pela floresta com um desconhecido o Javier leva um tiro na perna e acaba ficando pra trás. E depois do restante da gangue fugir, o cara desconhecido entrega algumas armas que estavam escondidas pra eles. E assim, a nossa gangue elimina o restante dos guardas que estavam seguindo eles. E depois de sair do local, o desconhecido se apresenta, dizendo que o seu nome era Hércule Fontaine. E ele também apresenta uma base, chamada Águas Doces, que era o local que o Fussar guardava tudo o que ele precisava pra manter o lugar em ordem. Como a sua casa, a fábrica que processava açúcar, a prisão e várias outras coisas. E depois disso, o amigo do Hércule, chamado Leon, diz que alguns prisioneiros conseguiram escapar da prisão. E ele pede ajuda da nossa gangue pra encontrá-los e resgatá-los. E ele também apresenta um forte antigo e abandonado, que era onde ele e os seus homens se escondiam quando estavam na ilha. Já que o Hércule não era de lá. Na verdade, ele era só um cara que trazia mantimentos escondidos pra ilha. E saindo de lá, o Hércule diz que ele era o único cara que conseguiria trazer um barco pra tirar a gangue da ilha. Só que pra ele ajudar o nosso grupo, antes eles teriam que ajudá-lo a combater toda aquela ditadura da ilha. E inclusive, ele diz que se o Javier ainda estivesse vivo, com certeza ele estaria preso na prisão de Águas Doces. E ele também conta que existe uma passagem secreta por baixo do complexo que a prisão ficava. E que por essa passagem, eles conseguiriam entrar facilmente dentro do local. E quando eles chegam até o esconderijo dos rebeldes, a nossa gangue simplesmente desmaia de cansaço. No dia seguinte, o Dutch e o Arthur vão até a passagem secreta de Águas Doces pra tentar achar o Javier. E pra isso, o Dutch arrumou uma velha pra ser a guia deles pelo caminho. E paga ela com a sua última barra de ouro que sobrou daquele assalto ao banco. Já que todo o restante havia sido perdido em algum lugar do oceano. E durante o caminho, o Dutch diz que era muito estranho que os Pinkertons já estavam esperando eles assaltarem o banco. Como se eles já soubessem do assalto. E como aquilo foi igual o que aconteceu em Blackwater, o Dutch diz que ele acha que tem um traidor na gangue. E ele suspeita do John com a Abigail. Já que o Hosea foi pego e depois foi morto. Enquanto a Abigail fugiu e o John foi o único que foi pego e continuou vivo. Ou seja, realmente era bem estranho os Pinkertons pouparem a vida dos dois. Mas enfim, depois de um tempo eles chegam até o final do túnel. E a velha pede mais dinheiro e ameaça o Dutch de morte. Só que o Dutch fica puto com ela e mata a velha. Com a desculpa de que ela iria trair eles. Só que detalhe, ele não tinha nenhuma evidência que ela iria fazer isso. O que deixa o Arthur bem puto com o Dutch. Já que o Dutch era uma pessoa que matava os outros sem motivo. E agora o Arthur tem certeza de que realmente o Dutch não era mais aquela mesma pessoa de antes. Chegando no complexo eles veem uma mula arrastando o Javier pela perna. Enquanto os capangas ficam zoando e humilhando ele. Então os dois se esgueiram pelo lugar até chegar a uma refinaria de açúcar. E como eles eram muitos, o Dutch com o Arthur decidem criar uma distração pra poder salvar o Javier. E lá o Dutch tem a brilhante ideia de fazer uma bomba caseira. Pra isso o Arthur fecha todas as janelas e as portas do lugar. E o Dutch rasga todos os sacos de açúcar que estavam lá. E no final ele deixa a fornalha aberta e ainda joga um lampião no chão pra pegar fogo no lugar. E pra vocês entenderem essa técnica doida dos dois. Se você criar uma nuvem de açúcar e tacar fogo nela ela simplesmente explode. E como a explosão libera muita energia se o local estiver fechado e com muito açúcar simplesmente rola uma explosão gigantesca no lugar. E antes que vocês me perguntem como o Dutch sabia disso Na verdade eu não faço a mínima ideia. E depois da explosão os dois aproveitam a chance e salvam o Javier. E ainda trocam tiro com vários guardas que tinham sido distraídos pela explosão. Mas felizmente o Dutch carrega o Javier e o Arthur dá cobertura pra eles saírem do local. Até que finalmente eles chegam em um milharal e conseguem despistar os capangas. No outro dia depois de salvar o Javier o Arthur sai à procura dos fugitivos que o Leon disse que estavam perdidos. Até que de repente no meio da floresta ele é atingido com um dardo tranquilizante e acaba desmaiando. Quando ele acorda um cara começa a bater no Arthur perguntando quem ele era. E o Arthur só de zoeira diz que ele é um americano e que o seu nome era Levíticos Colonel. E com a resposta ele para de bater no Arthur e vai bater em outros fugitivos que eles tinham capturado. E nesse meio tempo o Arthur dá um jeito de se soltar e atacar o capanga. Matando ele e depois soltando alguns homens do Hércules que tinham sido capturados. Inclusive o Leon. Depois disso os dois passam por vários guardas em silêncio e depois salvam a vida de mais alguns fugitivos que estavam sendo enforcados. E como os guardas ouviram os tiros eles se juntam para atacar o Arthur com os outros homens. Mas o Arthur consegue matar todos eles e salvar os homens do Hércules. E um deles bem agradecido diz que o Hércules estava preparando um barco para tirar o Arthur e seus amigos da ilha. E que era para a gangue se encontrarem com o Hércules naquele forte das cinco torres. Aquele mesmo forte que ele se escondia. Então o Arthur vai até o local e encontra o Hércules e o restante da sua gangue planejando a fuga. E o Hércules diz que o Fussar já sabia sobre a verdadeira identidade da gangue e que eles eram os caras mais procurados dos Estados Unidos. Ou seja era questão de tempo para que a marinha americana fosse até lá para prender a gangue. E durante essa conversa um navio cubano armado chega na ilha para atacar o forte. Já que o Fussar tinha pedido apoio da Cuba para conseguir acabar com a gangue. E esse navio começa a dar vários tiros de canhão no forte e também espalha vários soldados pela ilha. forçando toda a gangue a trocar em tiro e um tiroteio insano com vários policiais cubanos espalhados pela ilha para impedir que eles chegassem até o forte e matassem todo mundo. E depois de diminuir as forças oficiais o Arthur com o Hércules sobem a montanha de novo e usam um canhão velho para atirar contra o navio de guerra. E depois de uma luta épica o Arthur finalmente consegue explodir e afundar o navio. Dando mais um pequeno tempo para que eles saíssem da ilha antes que o restante da marinha cubana e americana chegassem até lá. Algumas horas depois enquanto eles preparam o navio para poderem voltar aos Estados Unidos o Micah conta que o Fussar e o Levi capturaram o capitão do barco e estavam mantendo ele sobre a guarda de centenas de capangas. E também eles haviam colocado vários canhões espalhados na costa da ilha para abater o barco caso eles arpassem sem o capitão. E tudo isso era porque o Fussar e o Levi queriam a recompensa multimilionária que os Estados Unidos estavam oferecendo para quem conseguisse capturar a gangue vivo ou morto. E sem opções todo mundo se junta e vão andando até o local que o capitão estava destruindo vários canhões no meio do caminho e matando vários homens do Fussar. E depois de trocar tiro pela ilha inteira eles finalmente chegam no cativeiro que o capitão estava. E lá o Levi que estava escondido aparece e dá uma surra no Arthur até que o Dutch entra e mira uma arma na cabeça do Levi pedindo para que ele soltasse a sua arma. Só que de repente o Fussar entra na sala e mira no Arthur com o Dutch. E o Dutch com o Arthur mira no Fussar botando todo mundo e o fogo cruzado. E como o Arthur estava no meio disso tudo ele vê uma arma no chão e a chuta para o capitão que pega ela e atira no Levi matando ele na mesma hora. E o Fussar no susto erra o tiro e depois foge do Dutch pela janela. E como ainda tinha um canhão muito forte na ilha o capitão e a gangue vão andando por ela até chegar na torre que estava o canhão. E por coincidência a pessoa que estava atirando pelo canhão era o próprio Fussar que tinha acabado de fugir do Dutch. Então o Arthur acha um canhão fraco escondido por lá e atira no topo da torre matando o Fussar e acabando de vez com todo seu império ditatorial. E agora sem guardas e sem os ditadores a nossa gangue se despede e entra no barco e junto eles vão embora de volta para os Estados Unidos. E aliás o restante dos trabalhadores que ficaram finalmente vão poder se libertar da escravidão e voltar para suas casas. Só que agora também o Levíticos Colonel ficaria ainda mais puto com a gangue já que todo o comércio de açúcar dessa ilha era financiado por ele ou seja destruindo o comércio da ilha a gangue estaria deixando Levíticos ainda mais puto do que ele já estava com eles. Mas enfim no meio do caminho a gangue discute sobre o que eles vão fazer já que todos os planos para conseguir dinheiro tinham dado errado e agora eles já eram as pessoas mais procuradas dos Estados Unidos. Então o Dutch diz que primeiro era para cada um descer em um lugar e procurar o restante da gangue que tinham fugido pois os Pinkertons já sabiam aonde eles acampavam então com certeza eles iriam atacar o acampamento após a gangue roubar o banco. Depois de vários dias de viagem o Arthur para em um pequeno vilarejo muito velho e até mesmo meio abandonado e a pedido do Dutch o Arthur volta até aquela mansão abandonada que eles acampavam. Chegando lá o Arthur encontra uma carta com uma história falsa que foi escrita por um membro da gangue se passando por outra pessoa e nessa carta tinham várias pistas sobre qual lugar a gangue havia se mudado só que enquanto o Arthur lia a carta aparecem alguns agentes dos Pinkertons vigiando a casa porém o Arthur mata todos eles e dá-o fora do lugar e na carta dizia que a gangue havia se mudado para uma casa que ficava em um lugar assombrado que também ficava no meio do pântano. Chegando lá o Arthur é muito bem recebido por todo mundo e aliás ele era o segundo a chegar o primeiro tinha sido Micah e agora o Arthur ficaria na cabana até que os outros integrantes da gangue chegassem. Quando a noite cai o Dutch encontra o lugar e lá o Leopold diz que eles deveriam agradecer a Sage já que ela foi responsável por tirar toda a gangue do acampamento antes que os Pinkertons chegassem e após agradecer ela o Dutch faz um discurso dizendo que ele iria fazer de tudo para que eles pudessem arrumar o dinheiro para fugir do país e depois do discurso o Bill chega e se acomoda só que de repente eles ouvem a voz do Milton do lado de fora da casa pedindo para que toda a gangue saísse com as mãos para cima e como eles fingem não ter ouvido o Milton os policiais começam a atirar com uma metralhadora pesada na parede da casa que a gangue estava então o Arthur e a Sage tem a brilhante ideia de se rastejar pela casa que estava toda destruída e em chamas e irem até o celeiro que estava do lado da casa e depois de ver o Milton dando uma de machão o Arthur fica puto e surpreende todos os agentes de lado matando a maioria deles e abrindo caminho para o Dutch com o restante da gangue saírem de dentro da casa e inclusive depois que toda a gangue sai da casa o covarde do Milton sai correndo e abandona os seus agentes no pântano e depois de eliminar a maioria dos agentes o Arthur sobe na Gatling Gun e acaba com todo o restante dos reforços que os Pinkerton chamaram e depois de limpar todos os agentes do local o Arthur desce da arma e começa a tossir bastante e também a ficar vermelho possivelmente ele estava com alguma gripe mas enfim depois disso o Dutch fica puto e diz que ele precisa de um tempo para pensar em um plano e logo em seguida Abigail pergunta se o Dutch iria tirar o John da cadeia já que eles seriam enforcados a qualquer momento e o Dutch diz que o John não seria enforcados e depois sai ignorando completamente o pedido da Abigail então a Abigail pede para a Sage e para o Arthur resgatarem ele e os dois dizem que eles vão fazer de tudo para conseguirem tirar o John da cadeia e para pensar em uma forma de salvar o John no dia seguinte o Arthur vai até um bar em San Deniz para se encontrar com a Sage só que no meio do caminho até o bar só a gripe ataca de novo só que dessa vez o Arthur começa a tossir sangue tão forte que ele cai do cavalo e fica no chão até que um homem que passava por perto vê a cena e ajuda a levar o Arthur até o médico e depois da consulta o médico diz ao Arthur que ele estava muito doente e lembra quando eu disse que ele estava só com uma gripezinha bom na verdade o Arthur estava com tuberculose que é uma doença progressiva no pulmão que era mortal no ano de 1899 que para quem não lembra é o ano que se passa o jogo e isso é porque a tuberculose é causada por uma bactéria que ataca os pulmões e hoje em dia essa doença é facilmente tratada com antibióticos porém o problema é que o primeiro antibiótico foi descoberto acidentalmente em 1928 30 anos após a data que o jogo se passa ou seja diferente de hoje em dia nessa época a tuberculose não tinha cura e antes que vocês se perguntem na verdade o Arthur pegou essa doença lá no comecinho do jogo naquele dia em que ele foi cobrar o Thomas Downes e o Thomas acabou consumindo sangue na cara do Arthur ou seja a doença fatal também era tuberculose e por causa da maldade do Arthur agora ele estava condenado a pagar pelos seus pecados e ter o mesmo sofrimento que o Thomas teve mas voltando para a história o médico pede para o Arthur para que ele repouse e fique longe de ação porque em breve ele mal teria forças para andar ou seja ele não tinha mais do que alguns meses de vida e essa notícia abala muito o Arthur que sai do hospital lembrando de vários momentos que marcaram a vida dele e como o Arthur estava debilitado ele decide voltar até o pântano mas chegando lá o Dante diz que era perigoso eles ficarem ali e que eles precisavam de um novo lugar para poderem acampar então ele pede para o Arthur e o Charles irem averiguar um local chamado Gruta dos Castores que é uma pequena caverna que fica na região do estado de New Hanover e o grande problema dessa região é que ela era dominada por um grupo chamado Acorda dos Murphys que são conhecidos por serem cruéis e territoriais e resumindo eles são um bando de caipiras que roubam matam e estruam as pessoas e mais um detalhe interessante é que eles são uma única família que cresceu muito com a prática do sexto lugar e por isso a maioria deles tem várias deformidades pelo corpo e essa Gruta dos Castores que o Arthur e o Charles estão indo é um antigo acampamento dos Murphys e eles vão até o local para ver se eles ainda ocupam o lugar e aliás essa área do estado é tão perigosa que nem os policiais tem coragem de ir até lá ou seja lá era um lugar perfeito para a gangue poder acampar chegando lá a caverna estava cheia de Murphys que tinham acabado de roubar uma carruagem e estavam praticando várias maldades contra os donos da carruagem e depois de eles entrarem na caverna e eliminarem todos os Murphys o Arthur encontra uma sobrevivente da carruagem em uma jaula e liberta ela e enquanto o Charles volta até o pântano para levar o pessoal para o novo acampamento o Arthur fica encarregado de levar essa mulher de volta até a sua casa e depois de levá-la para a sua casa a mãe dela agradece muito o Arthur e oferece uma recompensa a ele só que ele acaba recusando já que a essa altura o Arthur tinha muito dinheiro e saindo de lá o Arthur dá de cara com a senhorita Downs aquela mulher que assumiu as dívidas do marido lá no começo do jogo e quando ela vê o Arthur ela entra dentro de uma casa com raiva e fecha a porta e nesse momento ela está tão mal financeiramente que ela acabou tendo que virar uma garota de favores para sustentar sua família enquanto seu filho trabalhava nas minas de carvão dessa cidade mas o Arthur sem ligar muito para isso ele vai embora até a gruta dos castores chegando lá o Arthur conversa um pouco com o Dutch até que o tio chega com a Molly esposa do Dutch que ele tinha achado bêbada em um bar em San Deniz e aliás ela havia sumido logo após o fracasso do assalto ao banco e lá ela diz que ela estava muito puta com o Dutch porque meio que a Molly era uma pessoa invisível na gangue e ninguém se importava com ela nem mesmo o Dutch e aliás a gente consegue perceber isso no jogo porque quando a gente vai conversar com ela sempre vem alguém e interrompe a conversa Iba completar ela diz que foi ela que contou sobre o golpe para os Pinkertons ou seja o traidor de quem o Dutch tanto suspeitava era sua própria esposa e o Dutch fica muito mas muito puto com a Molly porque ela fica zombando dele tanto que ele até saca uma arma e quase mata ela já que de acordo com as regras da gangue quem traísse a gangue deveria ser morto mas o Arthur intervém e não deixa aquilo acontecer dizendo que não vale a pena só que a senhorita Susan atira contra a Molly e mata ela com a desculpa de que a Molly sabia muito bem as regras da gangue e por isso ninguém se importa muito e nem questiona a Susan e um último detalhe interessante é que o corpo do Molly seria queimar já que como ela era uma traidora ela não merecia um enterro digno e agora pelo jeito a gangue não tinha mais nenhum traidor e assim termina mais um capítulo da nossa história rapaz rapaz agora vocês gruta dos castores já tem ah tá já tá no finalzinho já tem pouca coisa pra falar então pelo visto ou tem outra parte acho que tem outra parte nossa que imagem linda nossa nossa enfim pessoal eu sei que o vídeo tá muito bom mas infelizmente eu vou ter que dividir ele em duas partes já que o vídeo bruto tem quase três horas de duração e eu não queira atrapalhar o watch time do canal mas fiquem tranquilos que daqui uma semana vai estar saindo a segunda e última parte da história mas enfim muito obrigado pra quem assistiu até agora se você gostou deixa o like se inscreva no canal pra não perder a continuação dessa história e nos vemos no próximo vídeo valeu falou valeu tchau tchau bom tá aí gente esse daí foi o TGC trazendo pra nós um pouco da história de Hashtag Redemption e o cara eu embora não tenha chegado até essa parte jogando mas eu achei muito legal a história aqui do Arthur e seus amigos da gangue tá ligado os caras são vida louca mesmo tá ligado vida loucaça meus irmãos os caras chegam no lugar batem de frente com outras gangues as é a polícia caraca mano os caras vão contra o governo são brabo hein deveriam ser os arrasadores de gangues porque eles são uma gangue que acaba com gangues enfim eles são sinistros eles são meio Robin Hood também bom gente eu vou deixar o link do TGC na descrição do vídeo e também vou fazer o seguinte vou me inscrever no canal do camarada aqui pra deixar meu apoio e deixar o meu likeão aqui tá ele tá com 82 mil inscritos agora esse vídeo teve 166 é 176 visualizações ô cara sai na frente aí pô enfim e é isso vamos desejar sucesso pro camarada aí e é isso eu não tenho muito o que falar como eu falei pra vocês eu não joguei tanto jogo e mesmo que tivesse jogado muito provavelmente só estaria falando sobre a jogabilidade não da história por si só tipo aquela primeira parte que eu falei e tal mas enfim eu não tenho muito o que falar só pra escutar mesmo e tudo que eu vi aqui eu achei muito da hora tá ligado eu também então é isso então é isso se vocês quiserem a segunda parte inclusive eu acho que até foi pedido já a segunda parte mas enfim eu espero que esse vídeo aqui vá bem e eu quero que vocês deixem nos comentários né o que vocês acharam desse vídeo tal da história de Red Dead se vocês jogaram até o final se vocês conseguiram zerar enfim deixa nos comentários que eu quero saber também e eu deixo agradecimento a todos os membros do canal que tem apoiado o meu trabalho muito obrigado pela ajuda que você tem me dado se não fosse por vocês e também por todos que estão aqui no canal não existiria canal então muito obrigado vou ficando por aqui aguardem mais vídeos mas antes por favor deixa seu like se inscreve no canal ativa as notificações pra poder me ajudar e indica os meus vídeos e esse daqui inclusive para os seus amigos no WhatsApp, Facebook onde você tiver rede social que vai ajudar para um caramba o trabalho do Negão vou ficando por aqui até a próxima e valeu e valeu